Rito aqui para aprovar um requerimento, depois nós vamos suspender a reunião e passar a presidência para a deputada Nayara Rocha. Me ajudo aqui com a deputada Maria Clara Marra. Coisa rápida, viu, gente? A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência da Ciência Social da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença, posicione a digital... Está certo? A Ara Rocha foi? Eu fui? Seu foi? Está, ok. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir, votar proposições da comissão em audiência pública, debater por ocasião do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado no dia 2 de abril, a construção e a vivência familiar e os desafios diários enfrentados para assegurar os direitos à assistência social e o acolhimento pela sociedade das pessoas com o transtorno do espectro autista. Passa-se a terceira fase da hora do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Só um minutinho. Na verdade, ela tem que... Passo a presidência para a deputada Nayara Rocha para ela fazer a leitura de um requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão 904-23. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, o deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 122, inciso 3º do Regimento Interno, seja realizado debate público sobre o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doença do Trabalho. Coloque em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao nosso querido deputado Betão. Obrigado, deputada Nayara. Eu vou passar definitivamente a presidência para a deputada Nayara Rocha. Espero e desejo que todos tenham uma excelente audiência pública. Eu tenho outro compromisso, tenho que me retirar, mas a Nayara tem todas as condições de estar presidindo. Então, nós vamos suspender a reunião e a presidência está com a deputada Nayara Rocha. Obrigado, gente. Conosco, a deputada Maria Clara, que já está aqui presente, que também é uma grande defensora da causa, que, inclusive, apresentou requerimento nessa casa para construir a frente parlamentar da pessoa com espectro autista. Então, uma pessoa que a gente tem uma parceria maravilhosa e que, com certeza, vamos ter grandes trabalhos pela frente. Ao meu lado também é a doutora Ana Lúcia de Oliveira, que é coordenadora estadual de Defesa das Pessoas com Deficiência, da SEDESE, representando a nossa secretária de Estado, Elisabeth Jucá. Gostaria de convidar para compor a mesa a prefeita de Vespasiano, Ilse Alves Rocha Perdigão, e também presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana. Convidar o nosso vice-prefeito de Vespasiano, José Wilson. Representando o nosso prefeito Diego, de São José da Lapa, convidar o secretário de Saúde, Carlos Henrique Ferreira Alves. Convidar também Laís de Castro Brandes, secretária de Educação do município de Vespasiano. O secretário de Saúde de Vespasiano, Éric Baeta Pinheiro. Convidar também Natália Diniz, coordenadora técnica da Federação das APAES de Minas Gerais. Convidar também Rúbia de Salles Soares, psicopedagoga e professora da Sala de Recursos. Gostaria também de registrar a presença de diversas autoridades, o ex-prefeito de Matosinhos, Antônio Divino, a vereadora Marli Valle, representando a presidência da Câmara de Matosinhos, o vereador Carlos Henrique e vereador Sargento Martins, também de Matosinhos. Cumprimentar o Luiz, representando o vereador Fabiano Martins, de Lagoa Santa. Cumprimentar o nosso querido vereador Durães, da cidade de Vespasiano. Convidar a minha amiga, vereadora de Jabuticatubas, Mariana. Cumprimento aqui todas as lideranças do município de Vespasiano. Vejo aqui o grupo Somos Todos Pedro Leopoldo, representado pelo nosso amigo Emiliano, no qual agradeço a presença. Cumprimentar a advogada Michelle Siqueira, também presente, que é uma grande defensora de todo o público, das pessoas com deficiência e autistas também. Cumprimentar os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, de todos os municípios aqui presentes. Cumprimentar aqui o nosso Conselho Tutelar também de Vespasiano. Vejo ali o Alessandro, que é coordenador da Educação Especial também do município de Vespasiano. A Michelle. Cumprimentar todos os presentes. Gente, vou pedir, se tiver algum representante de alguma ONG, de alguma associação também, que, por favor, coloque para a gente, para a gente estar destacando a presença de todos vocês. Gostaria também de cumprimentar aqui especialmente o meu pai, que também está nos prestigiando aqui na tarde de hoje. Vejo o ex-jogador Buião, um grande nome também, que tem um trabalho excepcional no nosso município de Vespasiano. todos os presentes. Agradecer a todos pela presença. Dizer da importância dessa audiência pública. Quando passava hoje pelos corredores da Assembleia Legislativa, junto com a deputada Maria Clara, hoje a gente teve uma extensa pauta. Desde as 10 horas da manhã, a gente está em sessão extraordinária para votar três projetos que são de importância para o governo do Estado. E onde a gente passava, Maria Clara, era notório que todos falavam que nunca teve uma audiência com essa finalidade aqui na Assembleia Legislativa. E eu fico muito feliz quando eu fui procurada também pela deputada Maria Clara, que prontamente aderiu ao nosso grupo para estar realizando hoje essa audiência pública. E eu gostaria de cumprimentar aqui especialmente todas as mães de autistas, todos os pais que estão presentes hoje, pelo reconhecimento e por estarem aqui sabendo da importância que essa pauta representa para todos nós. Eu digo que, enquanto secretária de Desenvolvimento Social que fui na Prefeitura de Vespasiano, eu dei o pontapé inicial para que muitas políticas públicas fossem implantadas na nossa cidade. É claro que ainda tem muito o que ser feito, tem muito o que ser avançado, mas eu fico muito feliz de saber que eu fui pioneira nessa causa porque eu conheci o autismo através da minha amiga Thais Versedes, que inclusive vai dar o seu depoimento aqui hoje, através do Enzo, que foi diagnosticado quando era ainda bem pequeno e, desde então, eu acompanhei toda a trajetória, toda a evolução, muitas vezes o sofrimento e a angústia, não só dela, como também da família. Porque, quando a pessoa recebe o diagnóstico, muitas vezes a família não sabe como agir. Infelizmente, ainda não existem políticas públicas eficientes, vamos dizer assim, voltadas para essa causa. E uma das nossas lutas na Assembleia Legislativa vai ser de somar com as pessoas que já são defensoras dessa causa para a gente trazer mais qualidade de vida, mais especialidades médicas que forem necessárias para esse público. E eu me sinto aqui muito lisonjeada com a presença de todos vocês, porque, de fato, eu tenho certeza que hoje vai ser um marco para a história desse Parlamento Mineiro e também de Minas Gerais com tudo o que a gente tem feito. Gostaria de cumprimentar, teve mais cedo também no nosso gabinete, os vereadores de Água Boa. Levanta a mão, por favor. São os dois vereadores, três vereadores, que vieram acompanhados pela nossa amiga Lídia da Saúde, que também faz um trabalho excepcional no nosso município de Vespasiano. E eu vou passar agora a palavra para a minha amiga, para a deputada Maria Clara, para ela falar um pouco sobre essa frente que a gente está criando aqui na Assembleia, onde ela é presidente, eu sou vice-presidente. Pessoal, boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na presença de vocês nessa tarde, estar na companhia da Mesa Nobre aqui com pessoas que têm propriedade para discutir esse assunto que é tão importante e tão caro para nós. E eu falo com a experiência pessoal. Tenho pessoas com autismo na minha família e asseguro para vocês, para mim é uma honra poder ecoar aqui a voz dessas pessoas. Sei que grande parte aqui veio de Vespasiano, não mediu esforços para estar aqui conosco, presente, nos acompanhando. E, para mim, isso é motivo de muita alegria poder compartilhar esse momento com vocês. Gostaria de cumprimentar de forma muito especial a Nayara, deputada Nayara Rocha, parabenizá-la, deputada, pela iniciativa de chamar para audiência pública todas aquelas pessoas que têm prioridade nessa causa, que têm propriedade para discutir esse tema e que protagonizam diariamente os desafios do autismo. Então, deputada, muito parabenizar você, viu, por essa iniciativa, dizer que sou companheira, sim, e colocar aqui a minha satisfação em poder dividir com você essa missão, inclusive nessa frente parlamentar de acompanhamento que nós lançamos hoje, do TEA. Gostaria também de cumprimentar em seu nome, prefeita Ilse, todos os componentes da mesa e toda a população de Vespasiano, que aqui está. E já digo para vocês, sou suspeita para falar de Vespasiano porque eu conheci... Eu conheci uma das melhores pessoas, acredito, aqui, a Nayara. Então, assim, já tenho um carinho muito grande pela cidade, somente pela convivência com a deputada Nayara. Inicialmente, eu gostaria de colocar aqui, reiterar, que cada um de vocês, todos, são bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa, à Casa das Leis, à Casa dos Mineiros. O dia 2 de abril, que está se aproximando, ele foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Isso acontece desde o ano de 2007. A data foi criada para chamar a atenção da sociedade e promover a divulgação do conhecimento sobre o transtorno do espectro do autismo, o TEA, distúrbio neurológico que pode afetar diferentes áreas do desenvolvimento do indivíduo. O autismo faz parte de um grupo de síndromes chamado Transtorno Global do Desenvolvimento, o TGD, também conhecido como Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. Mais recentemente, foi criado o termo Transtorno do Espectro Autista. Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam inteligência e fala intactas. Outras apresentam sérios problemas no desenvolvimento da linguagem. Alguns parecem fechados e distantes, outros presos e rígidos e restritos padrões de comportamento. Acredito que toda essa singularidade, ela, inclusive, traz ainda mais esse desafio na questão do diagnóstico, que muitas vezes acontece de forma tardia. Muitas pessoas acreditam que o autismo é uma doença rara. Mas, segundo a ONU, e esse dado me surpreendeu, a incidência do autismo em crianças é mais comum e maior do que a soma dos casos de HIV, câncer e diabetes juntos. A OMS, Organização Mundial da Saúde, calcula que o autismo afeta uma em cada 160 crianças no mundo. A condição chamada de transtorno do espectro autista geralmente tem início na infância e persiste durante a adolescência e na vida adulta. É possível que, durante muito tempo, estivéssemos uma espécie de subnotificação acerca dos diagnósticos de pessoas com autismo. Entretanto, nos últimos anos, a quantidade de diagnósticos tem aumentado consideravelmente, de acordo com as estatísticas divulgadas pela própria OMS. Os dados mostram que a ocorrência do TEA aumentou progressivamente nos últimos 20 anos, saindo de um caso em cada 160 crianças entre os anos de 2000 e 2002 para um caso a cada 54 crianças em 2020. No Brasil, estima-se que tenhamos aproximadamente 2 milhões de autistas e mais da metade ainda sem diagnóstico. Daí a importância de nós focarmos e canalizarmos as nossas forças políticas para trazer à luz essa discussão, para trazer à luz esse debate, a fim de elaborarmos políticas públicas que consigam viabilizar a inclusão dessas pessoas. E falar sobre a conscientização envolve também, claro, a importância de ouvir e de escutar, razão pela qual eu propus a criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com espectro autista, a fim de que a Frente seja um espaço privilegiado de construção e de defesa permanente da formulação e implementação de políticas públicas que dialoguem frontalmente com as necessidades de cada pessoa autista, bem como do apoiamento às famílias. Objetivamos com essa Frente discutir, defender e apresentar propostas que contribuam com o aprimoramento da assistência à pessoa com transtorno do espectro autista e de suas famílias. E ainda, traçar caminhos para o processo de fiscalização do Poder Executivo em face das políticas de sua competência, bem como da realização de debates acerca do assunto, de modo que possamos ofertar o serviço público mais eficiente e que atenda aos anseios deste grupo tão especial. Veja bem, senhora presidente, deputada, Nayara, que quando a comunidade de pessoas diagnosticadas com autismo se mobiliza, ela cresce e ela se posiciona cada vez mais. E foi por parte delas próprias que surgiu seu novo símbolo. Retratado até então como um laço preenchido por quebras-cabeças coloridos, o símbolo não estava representando corretamente a comunidade por alguns motivos. As cores primárias remetem automaticamente à infância, mas as pessoas com TEA crescem, se desenvolvem e se tornam logicamente adultos no espectro. Os quebra-cabeças simbolizam tanto uma necessidade de que as pessoas com TEA se encaixem na sociedade quanto o fato de elas serem difíceis de compreender, entre muitas aspas. Ambas leituras negativas, pois elas não precisam se encaixar em lugar algum, tendo o direito de serem elas mesmas e tampouco devem ser vistas como incompreensíveis. Meus amigos e minhas amigas, feitas essas considerações, eu coloco meu mandato inteiramente à disposição desta nobre causa. Pois como eu tive a honra de perceber e de constatar em visitas no interior também, e esse é o escopo dessa frente, levar essa discussão para cidades menores, para cidades pequenas, porque aqui na capital nós estamos ocupando um espaço de privilégio. Quando a gente chega dentro da Assembleia, a gente consegue realizar uma audiência aqui com todo esse aparato, com a equipe técnica, que nos assegura a importância, inclusive a profissionais com grande capacidade para discutir esse tema, a gente muitas vezes negligencia que esse debate, essa discussão, esse assunto, por diversas vezes, é negligenciado no interior do Estado, nas cidades menores, nas cidades pequenas. Então, deputada, mais uma vez, reiterar a importância dessa audiência e dizer que sim. Fico muito feliz e orgulhosa de dizer que vou te copiar. Isso aqui vai servir para que a gente consiga replicar esse modelo de debate, esse modelo de discussão plural, que acolhe e que escuta todas as demandas, todas as pautas, mas essa, em especial, em diálogo com a família, com as pessoas que vivenciam essa realidade. Bom, mais uma vez, coloco o meu mandato à disposição. Não posso deixar de fazer aqui um apelo ao governo do Estado, ao Ministério da Educação e aos 853 prefeitos e prefeitas espalhados por essa imensa e maravilhosa Minas Gerais, a qual eu tenho a honra de dizer também, prefeita Ilse, que sou filha de prefeito também, ela, inclusive, está aí hoje na casa, e digo que enxerguem vocês no Legislativo mineiro mais uma potência, mais uma força para que a gente consiga coadunar essas forças políticas, para que a gente consiga, de forma muito assertiva, unir as nossas prefeituras, as nossas câmaras municipais e ecoar essas demandas aqui dentro do Legislativo. Que nunca e jamais nós retrocedamos de volta a um passado que segregava e excluía pessoas com espectro autista. Pois todos, rigorosamente todos, somos igualmente sujeitos de direitos e com um lugar comum na sociedade. Muito obrigada e que tenhamos uma tarde muito produtiva. deputada, excelentes suas palavras aqui e estou de acordo em gênero, número e grau com tudo o que foi dito. Eu gostaria aqui de agradecer também ao pessoal que está lá no salão de chá devido à superlotação aqui do plenário. Infelizmente, não foi possível que todas as pessoas ficassem aqui, mas lá também tem um público nos assistindo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Antes de passar a palavra para os integrantes da mesa e para as pessoas convidadas para a explanação aqui hoje, eu gostaria de registrar que na 20ª Legislatura, que iniciou neste ano, a gente já aprovou um importante projeto para as pessoas com autismo. Hoje, as carteirinhas municipais valem em todo o território mineiro devido à aprovação da lei que a gente teve aí na primeira sessão ordinária deste ano, que já é um grande avanço. Porque, muitas vezes, os pais, as mães ficavam quebrando a cabeça. Vou para outra cidade, para um outro município, e lá a carteirinha não tinha a mesma validade, a mesma vigência. Hoje, isso já é realidade graças a esse projeto de lei que foi aprovado. Gostaria também de registrar, que eu já apresentei aqui nessa Casa Legislativa, nove projetos de lei que tratam das pessoas com autismo e também com deficiência. Um deles é sobre a autorização da implementação do Sistema de Inclusão Escolar, ABBA, para as crianças com autismo nas escolas da rede pública do Estado. Esse método de ensino já é utilizado nos grandes países de primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, e tem grande efetividade no aprendizado dessas crianças. Então, em Minas Gerais, espero que, em breve, passando por todas as comissões, a gente também já tenha esse método de ensino. também pedir sobre a inclusão de informações sobre os sintomas do transtorno do espectro autista na carteira de vacinação e das outras providências. Por quê? Hoje, a nossa carteira de vacinação das crianças não consta que a criança tenha autismo, qual é o grau. Então, isso é muito importante, até para que, quando ela seja atendida em um posto de saúde, o médico que a atenda saiba, saiba, de fato, das condições dessa criança e desse adolescente. A gente também apresentou um outro projeto, que é o programa Censo de Pessoas com o Transtorno, porque, hoje, no Estado de Minas Gerais e no Brasil, a gente ainda não tem, de fato, nenhum sistema, como tem o IBGE, por exemplo, que faz o cadastro da população de cada cidade, do Estado, a gente não tem com relação às pessoas com autismo e com deficiência. E isso vai ajudar muito, principalmente, aos municípios e às secretarias de desenvolvimento social, que vão ter esse diagnóstico correto de quantas pessoas têm no município. Um outro projeto também dispõe sobre o selo de criação Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH e da Outras Providências, porque a gente sabe da dificuldade, depois que se adquire a maioridade, por parte dessas pessoas, muitas vezes, para conseguir emprego. Então, com isso, essas empresas vão ter uma série de benefícios fiscais para empregar as pessoas com deficiência e também autistas. Um outro projeto de lei é o incentivo à utilização de musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes ou também autistas. Porque a gente sabe que já existem estudos que comprovam que a música ajuda muito no desenvolvimento das crianças, adolescentes. Então, esse projeto vai ser de fundamental importância. Outro projeto também é a prestação de serviço coletivo intermunicipal de forma gratuita para as pessoas que têm autismo e também para os seus familiares. Porque a gente sabe da dificuldade dos pais no dia a dia. E a maioria dos pais, gente, a gente vive num país onde tem muitos desempregados e que, inclusive, não tem o dinheiro para pagar a passagem, para procurar um serviço médico, para ir a um CRAS, para ir a uma prefeitura, reivindicar direitos que são assegurados, inclusive, pela Constituição Federal. Então, esse projeto também vai dar uma viabilidade muito boa para essas famílias. Outro projeto também é a construção de centro de referência e atendimento especializado às pessoas com autismo e síndrome de Down, que vai ser denominado Casa do Autista e Centro de Inclusão. Hoje, se avaliarmos as políticas públicas ofertadas às pessoas com deficiência e autistas, elas são pagas exclusivamente com recursos próprios das prefeituras mineiras. O Estado, não existe no Estado ainda uma política que faça repasse financeiro para os municípios executar as políticas públicas para essas crianças e para esses adolescentes. E, na maioria das vezes, a gente sabe que as prefeituras já estão sobrecarregadas, assoladas, tendo que prestar serviços, inclusive, que são ineficientes por parte do Estado. Muitas vezes, a prefeitura das cidades tem que pagar aluguel para a polícia, ajudar a polícia militar, ajudar toda uma competência técnica que é, de fato, do governo do Estado e isso assola os cofres, porque a prefeitura tem as arrecadações que são muito inferiores de impostos do que o Estado e do que a União. Então, esse projeto vai ter essa viabilidade para a gente ter esse centro com várias especialidades médicas e também assistente social, todas as condições necessárias para que essas pessoas e usuários tenham esses serviços. O último projeto, a gente está vendo aí, é recorrente na televisão, nas mídias, infelizmente, pessoas profissionais que não sabem lidar com pessoas com síndrome de Down, com autismo, pessoas com deficiência. Sempre está na mídia casos de aeroporto, que a criança tem autismo e, às vezes, ela tem essa dificuldade para entrar no avião ou ela entra naquele momento de crise mesmo. Infelizmente, os agentes portuários e os profissionais do aeroporto não têm qualificação técnica para lidar com essas situações. Devido a isso, eu apresentei um projeto também que dispõe sobre a capacitação de profissionais de segurança público e agentes de segurança aeroportuária para atendimentos das pessoas com autismo. Isso vale para profissional militar, para os policiais militares, para a polícia civil, para qualquer atendimento que seja realizado a nível de Estado. Gostaria também de registrar que já tramita aqui nessa casa projeto de autoria de outro deputado, que era um projeto também que eu tinha total interesse de apresentar, mas que já estava tramitando desde a legislatura passada, que se refere aos laudos das crianças e pessoas com autismo. Porque hoje a gente sabe que a gente tem um prazo para esses laudos que é necessário revalidá-lo a cada tempo. E esse projeto busca definitivo que esse laudo que é emitido pelo neuropediatra já ser definido e não ter que estar fazendo essa renovação. Isso vai ocasionar o quê? Além de um conforto para a família que não vai ter que ficar procurando o sistema de saúde, também vai diminuir os custos do SUS, porque cada consulta é paga pela prefeitura, pelo Estado, e isso vai diminuir a quantidade de consultas e a pessoa só vai procurar se for realmente necessário. Outro projeto de lei que tramita no Senado Federal e aqui também na Casa, aqui na Assembleia Legislativa, diz respeito ao canabidiol, que hoje ainda não é fornecido medicamento à base dele e que tem por objetivo que o SUS faça esse fornecimento a partir da aprovação dessa lei. Então, agora, gente, só para explanar tudo que a gente já apresentou ao longo desses 60 dias, eu sou uma das deputadas que mais apresentei projetos de lei em toda a história da Assembleia Legislativa nesses 60 dias, justamente porque eu vivi na prática, junto com as mães, junto com os pais, junto com as famílias, a realidade das pessoas que realmente necessitam do serviço público de saúde e que, muitas vezes, eles não acontecem por falta de recursos financeiros. Então, eu sei e sou muito solidária a essas famílias, por isso, apresentei esse rol extenso de projetos. Hoje, eu só tratei aqui das causas da pessoa com deficiência autista e também de alguns transtornos, mas eu tenho certeza que a gente vai avançar muito aqui no Parlamento, porque a gente tem profissionais e deputados comprometidos com essa causa. Eu vou passar aqui a palavra agora para a Natália, que ela é coordenadora das APAES, para que ela faça uma explanação sobre o trabalho que ela desenvolve e também sobre o que ela tem a acrescentar com a gente. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da Federação das APAES de Minas Gerais, eu agradeço o convite para a participação na audiência pública, que tem por finalidade tratar da importância da temática da defesa e garantir direitos das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Parabenizo a Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, em nome da deputada Nayara Rocha, por viabilizar este importante espaço de construção e discussão e cumprimento também os meus colegas aqui da mesa e todos que estão presentes. Bom, atuando na Federação das APAES de Minas Gerais, acompanhamos alguns desafios e conquistas ao longo do tempo. Um exemplo dessas conquistas foi a Lei nº 12.674, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Desde então, temos observado alguns avanços nas políticas públicas. Hoje, as APAES estão distribuídas em 430 municípios de Minas Gerais e são um locus importante para a defesa e garantir direitos e execução de serviços em parceria com a política pública. Neste contexto, hoje, as pessoas com autismo podem ser atendidas nas propostas de saúde, educação e assistência social. Dado alguns avanços iniciais, o movimento das APAES se envolve e se atenta para as conquistas futuras. Algumas delas podemos pontuar aqui. Hoje, identificamos a necessidade da garantia de intervenções comprovadamente eficazes para pessoas com transtorno do espectro do autismo com maior frequência e tempo de duração dos atendimentos, além de mais profissionais de apoio treinados para executar as estratégias terapêuticas nos diversos espaços que a pessoa frequenta. Desta forma, é importante que os profissionais sejam capacitados para a aplicação dessas estratégias e que isso seja viabilizado pela política pública. Este é um avanço fundamental para que possamos garantir maior acessibilidade e inclusão às pessoas com TEIA. Precisamos também garantir que as crianças na primeira infância tenham acesso rápido e um atendimento de qualidade desde a detecção dos primeiros sinais. Essa é uma importante defesa, uma vez que sabemos que quando a intervenção ocorre nos primeiros anos de vida tem impactos ainda mais positivos. Inclusive, a partir da lei número 13.438 de 2017, que estabelece que crianças de até 18 meses de idade façam acompanhamento através de protocolo ou outro instrumento de detecção de risco de desenvolvimento psíquico, podemos ver uma maior difusão e conscientização dessa prática. No entanto, ainda precisamos avançar desde as práticas de avaliação até o acesso mais rápido em idades menores. A política de inclusão no mercado de trabalho também representa um grande avanço. Precisamos que a metodologia do emprego apoiado seja difundida nos processos de empregabilidade, garantindo as adaptações necessárias nos postos de trabalho. Sabemos que a construção de uma política pública que atenda às demandas da sociedade parte de uma construção conjunta entre os gestores públicos, organizações públicas e privadas, sociedade e demais membros. Por isso, entendemos a importância do nosso papel e deste momento que, uma vez articulados, podemos materializar conquistas importantes. Aproveito também para reforçar a importância da criação dessa frente, que terá um importante papel junto ao poder público para concretizar tais demandas em proposições práticas no âmbito da política pública nacional e estadual. Buscamos, dessa forma, avançar na garantia de direitos por meio da execução das estratégias de apoio e para o avanço da participação social das pessoas com TEIA. Assim, trabalhamos por uma sociedade mais justa e que possibilite a participação de toda a diversidade humana. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de registrar o excepcional e maravilhoso trabalho que as APAIs em todo o Estado de Minas Gerais realizam. Na semana passada, eu estive na APAI, na semana passada, não foi essa semana, na terça-feira, eu estive na APAI de Pedro Leopoldo, que é a nossa APAI de referência da região do Vetor Norte, onde, inclusive, destinei uma emenda no valor de R$ 500 mil para a aquisição de um ônibus para transporte das crianças. Então, é um trabalho que, com certeza, obrigada, que, com certeza, faz a diferença na vida das pessoas. Agradecer à Natália, leve o nosso abraço e conte com o nosso trabalho, com o nosso mandato. Agora, eu passo a palavra para a Ana Lúcia de Oliveira, que é a coordenadora estadual de defesa das pessoas com deficiência do governo de Minas. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui para benizar os deputados, as deputadas na mesa, os vereadores de Vespasiano, os representantes de entidades, os secretários de Vespasiano, a APAI também, que eu tenho um grande carinho pela APAI. Então, dizer que as entidades também, elas são importantíssimas para a política pública. E eu estou aqui ouvindo atentamente vocês aqui da mesa, eu vou ouvi-los, vou ouvir também as pessoas que estão na mesa, vocês que estão ouvindo, porque a CAAD, a atribuição da CAAD é fazer a articulação dos órgãos e entidades para analisar a execução e a qualificação dos projetos e ações, serviços das pessoas com deficiência. Então, é importante que a CAAD esteja presente com a sociedade. a gente fala na Subsecretaria de Direitos Humanos que nós, que os coordenadores da Subsecretaria, nós estamos próximos da sociedade, é nós que recebemos as primeiras reivindicações da sociedade. Então, com isso, gente, eu quero aqui abrir as portas, se vocês quiserem, o meu contato eu passo para vocês depois, eu estou aqui, eu entrei recentemente, mas estou aqui de portas abertas para ouvi-los, eu também vim da sociedade, isso, para nós, é muito importante, porque a demanda é muita, e a gente precisa receber essas especificidades, apesar que a gente já trabalha há bastante tempo na CAAD com pessoas com deficiência, com as pessoas com transtorno de espectro autista, especificamente, mas nós recebemos, sabemos que tem as especificidades, a sociedade é dinâmica, ela não é estática, então, nós temos aí, a sociedade, ela vai se aprimorando cada vez mais, tanto na área da educação, na área da saúde, assistência social, e aí vai, então, é por isso que a gente precisa receber esse feedback, trabalhar em conjunto com vocês. Dizer, gente, que a CAAD tem o grande orgulho de ter a carteira de identificação da pessoa com espectro autista, quando vocês fazem o cadastro no sistema mg.gov, é para a CAAD quem encaminha esse pedido, nós que analisamos essa carteira. Então, dizer para vocês que nós estamos também abertos até atualizações, aprimorações do sistema também. Nós recebemos, nós temos mais de 9 mil carteiras já emitidas, então, isso para a gente é um grande orgulho, é algo que, para a CAAD toma bastante tempo, mas é algo que a gente sabe que é muito importante para as famílias que têm pessoas com espectro autista e as próprias pessoas com espectro autista, porque a gente sabe das dificuldades dela antes dessa carteira. A gente sabe que é uma deficiência que não é visível, é diferente, por exemplo, eu sou uma cadeirante, eu também uso muletes, é diferente, a pessoa com autismo não é visível e as pessoas tendem a rotular, principalmente as crianças com autismo. Falo também que eu já trabalhei, antes de entrar na CAAD, eu também já trabalhei com associações, fui assessora jurídica de associações de pessoas com autismo, então, aprendi muito também com esses pais e aprendo cada vez mais. E dizer também, gente, nós da coordenadoria vamos realizar o Abril Azul, que é as campanhas para pessoas com autismo para conscientizar dos direitos e também mitigar essa discriminação que tem contra essas pessoas. Quantas vezes que eu saio, vou no restaurante e vejo lá, o pai não sabe criar o seu filho. é preciso mostrar para a sociedade que esse rótulo não existe, que tem as especificidades de cada pessoa. E a própria pessoa com autismo, ela tem as especificidades, tem os níveis que nós temos que trabalhar e temos que aprimorar políticas públicas. Então, nós vamos realizar campanhas, deputada, nós vamos fazer um tutorial de como solicitar a emissão do TEA, que a gente sabe que tem, principalmente nos municípios, nós vamos fazer um tutorial e divulgar esse tutorial, como solicitar a emissão do TEA online. Nós temos também de forma presencial, pode solicitar a emissão de forma presencial nas UAS, mas nós sabemos que nem todos os municípios possuem as UAS. Estamos também, gente, através de reivindicação da sociedade, por isso que eu falo, a sociedade é importantíssima para trabalhar conosco. Nós temos um projeto também para atualizar o sistema online. a gente está atualizando, a gente sabe que um sistema tem seus problemas no andar do projeto e é fundamental a gente atualizar. Então, nós temos uma parceria com a CEPLAG e a Prodeng, que é quem fez todo esse sistema e produziu o sistema, e aí nós estamos, já encaminhamos algumas atualizações. Então, se vocês pais tiverem alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato com a CAAD. E também, no mês do Abril Azul, nós vamos fazer campanha também nos telões dos estádios de futebol, conscientizando o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, isso e divulgando esse dia também tão importante para a sociedade. A gente sabe que hoje, já foi falado aí, a OMS já tem um dado de mais de dois milhões de pessoas com autismo. Então, a gente fica realmente preocupado em avançar nessa política e a gente quer avançar, porque não são poucas pessoas, gente. A gente sabe que não são poucas pessoas, e mesmo que fosse, mesmo que fosse uma, teríamos que ter política para essa pessoa, porque a gente tem que respeitar a diversidade. É isso que a gente faz lá na Subsecretaria de Direitos Humanos. Então, gente, mais uma vez, estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. No final, se alguém quiser pegar o meu contato, porque lá a gente trabalha de forma híbrida, não sou nada contra, eu estou aqui para servi-los. Assim como um dia eu precisei de um servidor para me servir, ainda eu preciso, então, o servidor é isso, o servidor é servir. Eu estou aqui para isso. Muito obrigada, viu, gente? Gostaria de registrar também a presença da Súzeles Rezende de Moraes, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Vespasiano, também da Ana Rita, que é secretária de Desenvolvimento Social de Vespasiano, representada pelo Amaury. E, antes de passar a palavra para o nosso deputado Vitório Júnior, que veio também nos prestigiar, Ana Lúcia, eu gostaria de deixar registrado aqui o meu agradecimento pela sua presença. E, quando você falou a respeito dos postos de atendimento Uai e sobre a questão da internet, eu vejo que, hoje, o governo de Estado precisa avançar muito, principalmente nesses investimentos. Primeiro, porque não são todas as pessoas que têm a facilidade da tecnologia para estar fazendo os cadastros e validando direitos que são assegurados por lei. E, um outro ponto é que a falta desses centros de atendimento ocasiona para a população um desgaste muito grande, porque essas pessoas que não têm acesso à internet ou que não conseguem realizar o seu cadastro, elas têm que fazer isso através de forma presencial em um posto de atendimento, que, infelizmente, hoje, eu percebo que existe pouco investimento por parte do governo do Estado nesse tipo de política. Também gostaria de deixar registrado aqui que eu agradeço a sua presença. Foi a única secretaria de Estado que mandou representante, foi a C10. A gente também convidou a Secretaria de Educação, que não mandou representante, e a Secretaria de Estado e Saúde também, que não mandou representante, e que eu gostaria muito que estivesse participando aqui dessa audiência. Por quê? A Laís, que vai me suceder daqui a pouquinho e vai poder fazer sua fala também, e as demais pessoas que trabalham na área de educação sabem que, hoje, os municípios, eles têm, a maioria deles colocam um auxiliar de apoio para cada criança que tem autismo ou que tem deficiência. E, hoje, o Estado de Minas Gerais, nas escolas nossas estaduais, muitas vezes, não tem esse profissional. É raro você encontrar uma escola em Minas Gerais estadual que tenha um profissional dentro de sala para estar auxiliando essas crianças, esses adolescentes. E, também, a política que é realizada pela Secretaria de Educação, no meu ponto de vista, ela precisa ser melhorada, porque, a cada três alunos é disponibilizado um professor ou um orientador de apoio. E isso não está sendo cumprido, porque, nas escolas, não tem. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui a necessidade que tem de que as escolas estaduais começam a cumprir, de fato, esse objetivo de colocar o professor de apoio, porque quem é da educação sabe da dificuldade hoje dentro de sala de aula. A maioria dos municípios aqui cumprem a normativa de ter um número máximo de alunos, o que ocasiona, inclusive, um melhor aproveitamento desses alunos. Mas, hoje, o que a gente tem é um Estado que ainda precisa de mais investimentos na educação, porque as escolas, muitas vezes, são insuficientes para a população que é de cada município, e ainda falta esse profissional para auxiliar os profissionais. Um outro ponto, também, que eu queria deixar registrado aqui, com relação à Secretaria de Saúde, é que, hoje, não existe um repasse previsto no orçamento, de fato, para que sejam realizadas políticas públicas para as crianças e adolescentes e pessoas com autismo. Isso precisa ser realizado porque os municípios não aguentam mais bancar sozinhos esses tipos de políticas públicas. Até quando os prefeitos vão ficar aguentando, assolados? Olha, a gente teve aí o governador Romeu Zema, que vem realizando um excelente trabalho, inclusive eu sou da base de governo, e ele pegou um Estado em frangalhos, quebrado, assolado em dívidas, que, inclusive, com um ex-governador que não fazia os repasses constitucionais em dia, ocasionando uma série de transtornos, principalmente para os municípios. O governador chegou, conseguiu colocar os trilhos de volta, os trens nos trilhos de volta, e, hoje, a gente tem um Estado que está organizado, mas que precisa de olhar um pouco mais para esses investimentos. Eu, enquanto secretária de Desenvolvimento Social, deixo aqui o meu desabafo, porque quem trabalhou comigo aqui sabe que a CEDESI ainda é muito distante dos municípios. Muitas vezes, a gente pediu uma audiência com a secretaria e a gente nunca tinha nem retorno dessa audiência. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui esse ponto de vista que eu acho que é muito importante da gente melhorar essas políticas e ter também uma política assistencialista, de fato, mais eficiente. É muito bonito a gente ficar aqui falando de dados, de tudo, que a gente tem, todos os que foram encaminhados aqui, inclusive pelo governo do Estado, mas, na realidade, o que a gente vê são municípios que têm que arcar sozinhos com todas as políticas públicas. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Social de Vespasiano, 95% das políticas públicas que eram realizadas e são realizadas são com investimentos do próprio município. O governo federal, gente, não manda recurso nem para custear o programa de Bolsa Família e para pagar os funcionários que trabalham na pasta. Não manda dinheiro nem para comprar o material de insumo. Hoje, a gente tem aí o governador que refez o piso mineiro que faz um repasse maior para os municípios, mas, mesmo assim, que é insuficiente. Eu tenho certeza que, ano que vem, quando vier a questão do orçamento aqui para a Assembleia, uma das causas que eu vou defender e que eu quero que seja incluído, sim, nessa pauta da CEDESI é investimentos nessas áreas que são necessárias, porque, hoje, a política da assistência social é deixada de lado e outras são as prioridades de todos os governos. Então, não é só a exclusividade do governo de Minas, não, porque o governo federal também trabalha nesse mesmo sentido. Então, eu só queria deixar registrado aqui esse desabafo, porque nós, que fazemos a política social na pele, a gente sabe o que a gente passa no dia a dia para conseguir atender as famílias que nos procuram. Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença do nosso deputado Vitório e passar a palavra para que ele faça aí a sua explanação e, com certeza, uma cidade vizinha do Vetor Norte, que é Ribeirão das Neves, onde ele foi muito bem votado, não é, Vitório? Graças a Deus. Reconhecimento de um trabalho também que ele realizou enquanto vice-prefeito, enquanto vereador, que muito contribuiu para a cidade. Boa tarde a todos. Queria não só cumprimentar a nossa amiga, deputada Nayara Rocha, mas também parabenizá-la ao passo que nós estamos à véspera do dia 2, que é o dia a ser refletido e lembrado sobre a questão do autismo, que é algo que tem assolado muito às famílias e, mais do que lembrar, Nayara, eu acho que eu te parabenizo pela sua ação, que é efetivamente buscar soluções através da política pública, através dos municípios, que a gente não cansa de dizer que é onde a vida acontece. Eu falava isso aqui com a secretária de Educação, a Laís de Vespasiano, a gente falando da realidade que a gente encontra nas nossas escolas, nos nossos municípios. Está aqui a prefeita Ilse, que também sente na pele todos os dias a importância de implementar e de aprimorar essa política. Vi aqui também Antônio Divino, que é o nosso ex-prefeito ali de Matosinhos, amigo, junto com o vereador também de Matosinhos. Eu costumo dizer, Nayara, que as boas práticas, elas precisam ser copiadas. acho que ninguém precisa inventar roda. Sobretudo nós que estamos na política e que nós temos a responsabilidade, enquanto poder público, de resolver os problemas. Eu trago aqui um exemplo da nossa cidade, da minha cidade, Ribeirão das Neves. Nós temos lá 750 alunos na inclusão. E a gente falava aqui há pouco, não é, Laís? quem tem o laudo ou quem não tem para ser considerado um aluno da inclusão. E o que mais preocupa é saber como nós vamos ter o diagnóstico real disso. Então, quando a gente consegue fazer um apontamento de 750 alunos da inclusão, isso com laudo. Isso que não tem o laudo. Acho que é algo a ser discutido nessa audiência, muito propícia e oportuna, porque, assim como as famílias que sofrem com esse problema, com esse desafio, as escolas também precisam estar preparadas para acolher. E aí, o que eu trago de experiência da minha cidade é justamente isso. Ao passo que nós temos lá 750 alunos da inclusão, nós temos pouco mais de 400 profissionais entre educadores e monitores para cuidar dessa política nas escolas. Então, nós avançamos muito, mas o que refletir, como eu disse anteriormente, da data que vem aí, é a gente, quanto gestores, poder público, ter ações efetivas que vão de encontro à necessidade, tanto do aluno, quando chega na escola, mas também do retorno disso nas famílias, quando ele volta para os lares. Então, precisa mais do que isso voltar educado com uma condição de aprendizagem que também tem que ser ofertada a essas crianças e esses alunos. Então, o nosso dever aqui, Nayara, conte comigo nessa caminhada, que é de não medir esforços para que essa política também adentre o nosso sistema de ensino educacional do Estado, que há uma defasagem enorme, como já foi colocado aqui, e nós precisamos combater isso. Combater como? Com audiência pública como essa, trazendo propostas, buscando soluções, para que a gente comece a inserir isso no plano plurianual do Estado, no orçamento do Estado, para que essa política deixe de ser só ali um espaço para a gente participar e dialogar, mas que seja também uma garantia de direito. Eu acho que é isso que todos nós esperamos e conte comigo nessa grande tarefa, saudar aqui o restante da mesa que compõe aqui as pessoas que estão participando hoje, na pessoa da minha amiga Ilse, prefeita, e o seu vice, o Zé, que está aqui conosco, leve o nosso abraço também a Vespasiano, a todos vocês que participam aqui, conte conosco nessa caminhada. Muito obrigado. Agradeço a participação do nosso amigo Vitório, inclusive, Vitório, já peço o seu voto para aprovar esses projetos que eu já apresentei na casa e que, com certeza, vão validar tudo isso que você acabou de mencionar. Viu, meu amigo? Já tem coro, hein? Vamos colocar em votação. Passar a palavra agora para a nossa prefeita de Vespasiano e presidente da Grambé, Ilse Rocha. Bom, uma boa tarde a todos e todas. Que dia especial, que tarde maravilhosa estarmos aqui hoje. Plenário cheio, ainda uma outra sala também lotada. E que bom ver essa casa refletindo, ver essa casa pensando, ver essa casa dialogando sobre políticas públicas tão importantes para nossas cidades. E é com felicidade que eu cumprimento aqui, eu vou cumprimentar a deputada Nayara Rocha. Era um sonho da nossa cidade ter uma deputada, uma deputada atuante, uma deputada que pudesse estar tocando em causas tão importantes. E hoje a gente tem aqui na Assembleia essa voz, essa vez, não só da nossa cidade, mas de toda Minas Gerais. Parabéns, deputada. Cumprimentar a Maria Clara, que nos antecedeu aqui também. Cumprimentar o nosso querido deputado Vitório, que é um parceirão também desse trabalho de todo o vetor norte, de toda a região. e dizer que hoje é um dia memorável, sim. É a primeira audiência voltada nesse sentido. Cumprimentar a nossa secretária e dizer que é muito bom a sua participação nesse momento aqui. A coordenadora, a nossa coordenadora, que está aqui representando o governo do Estado. Dizer da felicidade de ter aqui também a pai de Pedro Leopoldo. E quantas vezes eu recorri a pai de Pedro Leopoldo quando era pedagoga e, por 33 anos, trabalhei na área de educação e sei de tudo isso que foi dito aqui ao longo desse tempo. Eu sou psicopedagoga e muito do que eu fiz e que eu estudei nesta área foi através de ver a questão da inclusão. Em tempos... Não vou falar quantos anos, senão vocês vão ficar sabendo mais ou menos que essa velha prefeita já se aposentou com 33 anos na área de educação e eu vivi isso na pele no dia a dia. No dia a dia de educadora dentro da sala de aula, no dia a dia das mães, das famílias que buscavam entender o que acontecia com seus filhos e não foram poucas as vezes que a gente ficava sem saber. Hoje as coisas já caminharam um pouco, mas a gente vinha buscando políticas e uma das coisas que eu me comprometi a fazer, que quando eu estivesse à frente da prefeitura, vocês vão achar que é brincadeira, que tivesse um neuropediatra nos postos de saúde, no nosso SEME, e eu me comprometi que um dia, se ali eu chegasse, não faltaria esses profissionais. Ainda falta muito a se fazer. A Nayara tocou em alguns pontos que são muito importantes, Antônio Divino. e você que foi prefeito sabe as dificuldades que temos. Somos cobrados no dia a dia por mais políticas voltadas realmente para que possa atender essas crianças, esses adolescentes, essas famílias. E a gente vive ali naquele gargalo de uma inércia do poder público, do Estado, do governo federal, que não investe em políticas públicas eficientes para atender essas pessoas. E agora eu acho que chega esse momento que nós temos deputados jovens, deputados que estão pensando e prova real disso, esse momento que a gente está vivendo. E eu queria aplaudir aqui todas as pessoas de pé que estão aqui para discutir. E não é perder tempo, não, é ganhar esse tempo de qualidade, dessa importância de discutir pautas importantes. e eu acho que nasce aqui um novo momento para essas pessoas. Nasce aqui um novo momento, secretária Laís, para essas mães, para esses pais. E eu sei o quão é difícil um pai e eu presenciei muito isso quando eu chamava uma mãe que a gente nem sabia se era autismo, se era um transtorno, o que era na sala de aula e aquela criança incomodada com 40 meninos dentro de sala de aula e não tinha uma pessoa de apoio. A gente louco na escola. Uma das outras coisas que a gente fez, quando chegamos à frente da prefeitura, nós colocamos lá pessoas para estarem acompanhando esses meninos. E hoje nós temos cerca de quantos, Laís? Não, que acompanham? Auxiliar de ensino. Auxiliar de ensino. Nós criamos, não tinha nessa terminologia. Falei, vamos arranjar algum jeito. vamos arranjar um jeito de acomodar para ver como é que a gente constrói isso. E a gente criou essa figura porque ainda não era reconhecida por lei, caro Vitório. E a gente criou isso e começou a colocar esse monitor, a gente criou depois auxiliar de ensino para que pudesse acompanhar e minimizar o sofrimento daquelas famílias que viam tão incomodadas. Então, hoje eu entendo que é um momento, como eu disse, muito esperado, momento que eu fico feliz de ver ali nove projetos sendo apresentados por essa causa e dizer que a gente vai estar aqui na Assembleia, todos juntos, ali, juntos os deputados. Vai precisar cobrar, não, porque é uma causa nobre, eu tenho certeza que vai ser aprovado por maioria absoluta nessa casa aqui com todas essas questões que a gente vem discutindo. e a Nayara me falava da audiência hoje e passava um filme na minha cabeça de saber de tudo que eu vivi enquanto educadora, com pessoas que a gente viu, com os professores, do sofrimento que era nas escolas, de quando eu precisava de um neuropediatra ou de um atendimento a essas crianças, eu muitas vezes custeava isso do meu bolso, ajudava as mães, ajudava os pais e elas iam, e o meu dinheiro ficava quase todo de educadora nisso, porque eram muitos os problemas, a gente não tinha políticas voltadas e no carnaval agora do Boi da Manta, que é um tradicional carnaval que a gente tem, chegou uma mãe perto de mim e me falou assim, prefeita, eu vou ser eternamente grata a você. Eu falei, o que eu fiz? Até a chefe assim, olha, você não sabe, mas o meu filho hoje, ele é uma outra criança, ele é um rapaz que a gente conseguiu com o que você proporcionou em termos de custear, você não se lembra, mas eu e a minha família nos lembramos do que você fez. E eu falei que eu ganhei a festa, eu ganhei o dia, eu ganhei tudo aquilo que eu esperava por esse reconhecimento e por ter feito, para poucos, eu diria assim, dentro de um grau, mas ter feito aquilo que pude fazer. Então, estou muito à vontade hoje, muito feliz, parabéns a essa casa, parabéns, deputada, parabéns aí a todos por estarmos hoje discutindo pautas positivas e assumir um compromisso, que antes de sair do nosso mandato, vamos criar um centro de referência, e ele não vai ser só um centro de referência, não, espero que ele seja um centro de referência reconhecido nacionalmente, e eu tenho certeza que com a força dessa casa também, a gente vai conseguir, que o projeto está lindo, está bonito, a gente está tirando do papel e a gente já tem alguns recursos voltados para criar esse centro que vai ser tão importante na nossa cidade, e que esse centro sirva de exemplo para os outros municípios também, eu tenho certeza. Um grande abraço a todos, muito obrigada. agradecer a nossa prefeita, e prefeita hoje, daqui a pouco, a doutora Larissa, que é a neuropediatra do município de Vespasiano, que inclusive veio trabalhar depois da sua gestão, porque antes no município não era ofertado esse tipo de serviço, está aqui também para contribuir daqui a pouco com as considerações dela. Vou passar agora a fala para a nossa secretária de Educação, Laís Branche. Boa tarde. Quero cumprimentar a nossa deputada Nayara Rocha, e em nome dela cumprimentar todas as pessoas presentes, nossos pais, alunos, coordenadores, prefeita, deputado Vitório, cumprimentar todos os presentes. Nayara, eu vou te fazer um pedido. Em nome dos educadores, eu penso que nós precisamos de um projeto de políticas públicas que envolva tanto a rede municipal com o texteadual, votada para a formação dos nossos professores. Os nossos professores, hoje, a gente fica muito feliz de ver que aqueles espaços onde segregavam as crianças com necessidades especiais acabaram. Hoje, a gente tem feito a inclusão de uma forma muito positiva na nossa rede, muito acolhedora, muito amorosa, mas nós precisamos de mais. nós precisamos que os nossos alunos, que são o objetivo do nosso trabalho enquanto educadores, nosso foco é o aluno, tanto o aluno de inclusão quanto os demais alunos. Nosso foco é fazer com que essas crianças sejam bem-sucedidas nos seus desejos enquanto cidadãos, mas nós também precisamos olhar os nossos professores, que muitas vezes recebem essas crianças e não têm todas as informações possíveis para realizar o trabalho de uma forma eficiente. Há um tempo atrás, a gente viu acontecer nas redes públicas projetos que incentivavam a participação dos professores, que inclusive eram remunerados para participar desses projetos, e que envolviam principalmente alfabetização e outras formações, já teve o Pronatec e outros projetos públicos. Mas seria interessante se Nayara e junto com os demais deputados fizessem para a gente um projeto de formação dos educadores onde várias questões da inclusão, não só a saber construir o dia a dia dentro da escola para os alunos autistas, mas também para as outras necessidades, que isso viesse de uma forma formal, de preferência extra-classe, remunerada aos nossos educadores, que eu acho que é uma forma também de incentivá-los, se tiver como também se realizar dentro do horário, mas seria muito bom que fosse lançado um projeto em Minas e todos de formação dos educadores da rede pública, voltado para esse recolhimento, para o como trabalhar, como receber, como avaliar, como levar essa criança a ter sucesso, sem desconsiderar que cada criança é uma criança, cada criança tem a sua onde vai chegar o seu limite frente a um conteúdo, muitas vezes a gente até desconsidera conteúdos formais, a gente sabe que as crianças vão dizer para a gente o caminho a ser percorrido, então, que os educadores tenham esse olhar, não o olhar de queixa, que a gente, às vezes, se depara com alguns comentários, a gente fica até um pouco assustado, nossa, eu estou recebendo esse aluno, não sei como trabalhar, mas que ele fosse amparado e devidamente amparado por projetos consistentes de formação educacional para que qualquer criança, quando entrasse na escola, a gente já recebesse, não só com carinho, costumeiro dos educadores, mas também com maior competência para poder trabalhar com essas crianças. que eu acho que o educador ele fica angustiado e, à medida que ele tem o conhecimento, ele se sente mais feliz e mais tranquilo para poder vivenciar o dia a dia da sala de aula. O Vespasiano, para vocês terem ideia, nós temos cerca de 400 crianças. A questão do laudo, gente, independente da criança ter o laudo ou não, ela é acolhida e o que a mãe nos coloca, não é assim, é considerado da mesma forma. O laudo não determina a forma do atendimento para uma criança que ainda não tem laudo e é uma criança de inclusão. Nós temos cerca de 400 crianças com laudo e dessas 400 crianças, 221 crianças têm diagnóstico já de autismo. Então, hoje, quando a gente fala muito autismo, é exatamente por isso que a gente sabe que é uma porcentagem muito grande. Então, o meu pedido é esse, que seja criado um projeto consistente, organizado, formal, de capacitação, de formação e de estímulo a todos os educadores da rede pública para o trabalho, não só com autismo, como com qualquer outra, qualquer outro diagnóstico que as crianças têm, para a gente fazer essa inclusão na prática com muita eficiência. e, no mais, eu estou também muito feliz de estar aqui presente. Hoje é uma realidade, hoje não, já tem um bom tempo que a rede pública trabalha assim, não é isso? E nós já trabalhamos muito tempo de forma intuitiva. Nós precisamos, hoje, trabalhar com o conhecimento formal, com base em estudo, com base em dados, para nós sermos mais eficientes ainda nesse acolhimento das nossas crianças. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada a todos. Antes de passar a palavra para o nosso secretário de Saúde, eu queria também dizer que a gente aprovou aqui neste ano, na Assembleia, um projeto orientado, inclusive, pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que muda a nomenclatura, porque antes falava deficiente, portador de deficiência, portador de necessidade especial. E hoje, o termo correto é pessoa com deficiência. Então, foi um outro projeto também que já foi aprovado aqui neste ano, nesses 60 dias da 20ª Legislatura. Passar a palavra agora para o secretário de Saúde de Vespasiano, Eric, que, inclusive, também tem a Mari, que é autista, não é, Eric? Então, com você. Boa tarde a todos e a todas. Para mim, até é muito emocionante de estar aqui, principalmente, como a deputada Nayara falou, porque eu sou realmente o pai de uma criança autista. Eu queria cumprimentar a deputada Nayara e a prefeita Ilse Rocha e, através delas, cumprimentar todos os presentes. E queria agradecer a deputada Nayara, porque várias vezes, várias vezes eu votei para deputada estadual, mas essa é a primeira vez que eu votei de forma convicta. Eu votei porque eu gostaria que ela entrasse aqui, que ela estivesse sentada onde ela está. E eu estou muito feliz porque ela está aqui e, principalmente, pela pessoa que ela é, pela sensibilidade que ela tem e pelo trabalho que ela desenvolveu em Vespasiano, juntamente com a prefeita Ilse Rocha, a quem eu também agradeço pela oportunidade de ter me dado a estar como secretário de saúde e poder contribuir com a melhoria na qualidade de vida das pessoas. A gente que vai ficando para depois aqui, todos os assuntos já são passados e acaba que eu falo assim, eu queria falar isso, eu queria falar isso, eu queria falar isso e muitas coisas já foram faladas. Mas eu queria falar uma coisa, principalmente, sobre a minha visão diante dos padrões sociais. Aqui está atrelado à sua aceitação. Aqui está condicionado o seu respeito à ausência de preconceito. Quem é diferente de mais é menos? Merece menos? É um anjo que veio para nos ensinar? Ensinar sobre o quê? Sobre o quanto devemos agradecer de sermos perfeitos? Ou o quanto podemos ser guerreiros? Ou sobre sermos escolhidos para cuidar deles? Sobre ser pessoas melhores? Por que essa necessidade de dar função às pessoas? Funções que estejam de acordo com certos padrões e parâmetros típicos? Nossas características só são aceitas quando há contrapartida aceitável do ponto de vista típico. Todo autista é capaz, sim, mas cada um do seu jeito. Não espere que sejamos capazes da mesma maneira que pessoas típicas, que iremos seguir pelos mesmos caminhos ou produzir resultados iguais. Nossa maneira diferente de capacidade não é inferior à maneira típica de ser capaz. Você fala diferente, não menos, mas ainda pensa que alguns autistas são menos. Somos diversos e cada um é igualmente importante, por mais que as pessoas tentam e tenham uma percepção completamente limitada sobre o que é importante. parem de usar os parâmetros típicos para medir o nosso valor. Está muito claro que, para mim, o lugar de criança, o lugar de adolescente, o lugar de um adulto é em qualquer lugar. No caso que eu falo com pessoas com deficiência. Eu vejo, quando vocês falaram a respeito do diagnóstico precoce, é o que aconteceu com a minha filha. Minha filha, hoje, ela tem 11 anos e, hoje, ela tem uma condição, graças a Deus, muito melhor de quando a gente teve o diagnóstico, que foi há um ano e nove meses. Naquela época, dez anos atrás, era uma coisa muito distante do que hoje acontece. Eu falo por experiência própria, eu que sou da área da saúde e a condição autista, o espectro, estava muito distante do que eu pensava e das coisas que eu podia acreditar e do que eu iria passar. A Mariana foi um marco na minha vida que ela transformou a minha vida de cabeça para baixo, mas transformou de uma forma positiva. Eu, quando falo assim, todas as pessoas, você é pai especial, pais especiais, são pessoas especiais, pais especiais, exatamente. Então, assim, mas eu não quero que tenha essa característica. Na verdade, especial em quê? Mas, na verdade, ela trouxe especial na minha vida, ela mudou o meu conceito, a forma de ver o mundo. A Mariana é uma pessoa simples, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que não vê diferença entre o feio e o bonito, entre o ruim e o bom, entre a diferença de raças, ela não percebe isso, ela é uma pessoa pura em todos os sentidos, e acho que ela vem, através de todas essas características que ela vem passando para a gente, ela vem nos mostrando que eu comprar uma camisa que é de marca ou uma que não é, tem o mesmo valor, que o que importa para a gente é um abraço, é um acolhimento. Eu não canso de falar, e vou aproveitar essa oportunidade para falar para todo mundo que quem tem em casa ou quem conhece, tem um amigo que tem um filho autista, a melhor coisa que vocês podem fazer por ele é chegar um dia para a pessoa e falar assim, você quer que eu te ajude em alguma coisa, mas não é ajuda somente financeira, não, você quer que eu fique com o seu filho um dia, uma tarde, uma noite, para você poder sair de casa e descansar um pouquinho, para você poder ter uma vida entre aspas, normal? Custa a gente poder ajudar uma pessoa e estender o braço para uma mãe ou para um pai que está cuidando do seu filho que teve realmente um presente diante de toda a situação e eu falo principalmente da seguinte forma, a gente só consegue falar sobre o assunto a partir do momento que a gente cria uma aceitação, enquanto a gente não aceitar a condição, eu falo muito lá em casa, a gente aceita, mas a gente não conforma, pode até não conformar, mas a aceitação tem que vir e a partir dessa aceitação é que hoje eu consigo falar sobre a situação com maior tranquilidade e isso me motivou muito a entrar na política, a hoje estar como secretário de saúde, porque eu tenho certeza e a própria prefeita que está aqui hoje tem me permitido criar situações e condições e me dar condições para a gente fazer de Vespasiano uma situação diferencial para oferecer para essas pessoas uma condição diferente e digna para essas pessoas. E, Nayara, parabéns pela situação, parabéns por tudo que você tem feito, eu não poderia esperar nada diferente do que você está fazendo e, pelo contrário, eu espero mais ainda, eu quero te ver brilhando muito mais com um futuro promissor e que você continue com esse olhar diferenciado para as nossas crianças, para as pessoas com deficiência, principalmente. Muito obrigado. Eu fico até emocionada com o relato do Eric, porque ele vivencia isso no dia a dia, então, além de um profissional de saúde, ele também é o pai de uma criança autista e o que ele falou, gente, é muito importante, porque a maioria das famílias não aceitam o diagnóstico e, quando não aceitam o diagnóstico, não busca tratamento, não busca evolução da criança ou do adolescente. Então, Eric, eu agradeço as considerações e, antes de a gente começar na parte técnica, que a gente tem aqui a doutora Larissa, tem a Thais, tem a Elie, tem a Rúbia, eu vou passar a palavra agora para o Carlos, que é o nosso secretário de Saúde de São José da Lapa e também está representando o prefeito Diego. Boa tarde a todos. É com imenso prazer de estar aqui. Gostaria de agradecer à Nayara por esse momento, agradecer a vocês, pedir desculpa porque o Diego está em Brasília, que eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele estaria aqui, que ele é uma pessoa que carrega isso na alma. Eu achei tão bonito aquele cartaz lá, a mudança começa com inclusão. É o que nós precisamos de fazer, é cada um aqui construir um pedacinho, apesar que, com todo respeito, a gente está começando muito tarde, isso, graças a Deus, nós acertamos no voto em colocar a Nayara nessa posição hoje e trazer isso para nós. E eu vejo que as políticas públicas, que todo mundo, assim, para mim falar aqui, depois desses titãs falando aqui, só faltou, então, eu devia falar ali para acabar de... Ainda vai falar? Então, o que acontece? Tem a preocupação com as crianças, tem a preocupação com os educadores, mas, assim, eu estou dia a dia com as pessoas, nós temos que pensar nas mães atípicas que têm, porque quem está acolhendo essas mães, quem está ouvindo essas mães, porque eu, estando ali como gestor, a gente vai capacitar o profissional, vai fazer isso, e quem está com aquela criança? E o pai que precisa dar uma saída, que é um ser humano também, que precisa dar um acolhimento para a esposa, ter um momento ali a dois ou a três, de outra forma. Então, eu gostaria de pedir à Nayara, com toda singeleza, delicadeza, para pensar nessas mães também, para criar algo, a gente tirar algo daqui junto, construir sobre essas mães. A gente está tentando fazer um projeto lá em São José, depois eu vou falar sobre ele aqui. E o principal, gente, quando se vê uma família, porque naquele momento não é só a criança que está com aquele transtorno, a família absorve, o pai absorve, não tratar como eles queriam que seja tratado, não como eu imagino que seja ou outra pessoa que não vivenciou. Ele que sabe ali do problema, da dificuldade, vamos trabalhar com escuta qualificada. Outra coisa que eles me relatam muito, que eu gostaria também de pedir à Nayara, é sobre os barulhos, sobre os foguetes, é uma coisa que ninguém pensa, é sobre um corte de cabelo. Gente, todos nós aqui vamos a um salão com toda facilidade, ou escolhe um, escolhe outro. Vocês têm ideia como é para cortar um cabelo de uma criança que tem oteia? Vocês já imaginaram? Alguns já pensaram sobre isso? O ato, simplesmente, nós estamos batendo muito nas crianças e tal, mas nós temos os adolescentes, temos já os adultos, e essas pessoas, elas querem fazer a unha, elas querem fazer a sombracelha, precisamos ter profissionais voltados para essa área também. O simples barulho da máquina de cortar cabelo incomoda muito, muito. Nós agora estamos trazendo uma especialização para a nossa área de odontologia, nós temos a nossa doutora aqui, ela já fez o curso já, queria uma salva de palmas para ela e todo o pessoal da saúde, nosso pessoal que está aí. e estamos à procura de aparelhos que não façam barulhos para atender essas pessoas, que eles são sensíveis. Eu tive um relato de uma mãe que, durante os fogos, ela enlouqueceu junto com a filha, que a filha pulava nas costas dela, que a filha entrava debaixo da cabeça. Carlinhos, pelo amor de Deus, pede para a pessoa para não soltar foguete. Isso está acabando. Eu acredito que não é só com ela, com todos. Nós temos hoje, em Sônia da Lapa, em torno de 70 pessoas com o espectro autista. E são essas coisas que movem nós, que nós estamos aqui para servir, como a colega disse. Vamos pensar nisso. Vamos pensar no que o amigo Eric falou ali. Quem é mais próximo dele? Acompanhe ele um dia, fique com a filha dele. Sabe qual das coisas que o pessoal do espectro autista mais gosta? É água? É nadar? Então, vamos proporcionar isso para eles. e a Nayara vai nos levar essas vozes dessas mães que não estão aqui para Minas inteiro. E eu tenho certeza que vai brilhar. O Diego está com um projeto muito bacana para o CISRE, que vai abrangir os 17 municípios. E hoje eu queria que cada um de vocês pensasse, se fosse com a gente, o que a gente faria diferente? O que a gente faria de melhor para essas pessoas? Muito obrigado pela oportunidade. Prazer, porque eu não conheço. Sucesso para todos. A gente teve dois comentários na participação online, só para já deixar registrado, que a gente está passando agora ao vivo na TV Assembleia, em todos os canais, em todas as redes sociais da Assembleia. E uma fala foi da Fani. Acredito que a falta de recursos, ou principalmente de boa vontade nos municípios, deveria ser debatida e avaliada em todos os termos. Então, Fani, eu vou só ressaltar aquilo que já foi dito. Hoje, toda política pública, eu falo que 90% que são realizadas nos municípios são através de custeios próprios dos municípios. A gente precisa de mudar a concepção de política pública, tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito federal, para que possam vir mais investimentos para os municípios, para que, de fato, as políticas cheguem nas pessoas que necessitam. E o outro comentário é quando, no município, um determinado profissional não possui as técnicas necessárias, ABBA, para realizar o atendimento com qualidade, considerando que esse profissional é concursado e a prefeitura, muito provavelmente, se negará a contratar um profissional capacitado. O que deverá ser feito pelos pais? E aí eu volto naquele projeto de lei que eu apresentei aqui, justamente para que seja obrigatório em todos os municípios, em todo o âmbito também da educação estadual, que seja realizada essa capacitação com os profissionais, porque assim a gente vai ter, com certeza, uma igualdade de tratamento para todos. Então, deixo aí já registrado essa resposta. Gostaria também de registrar a presença do vereador Tião do Clube, de São José da Lapa, e também do vereador de Irley, representado aqui pela Pâmela, assessora dele. Antônio Divino, você gostaria de fazer alguma explanação antes de passar para a parte técnica? Não? Vocês viram, não é, gente? Então, agora eu vou passar aqui a palavra para a Rúbia de Salles Soares, que ela é psicopedagoga, psicomotricista, eu vou deixar você falar, e professora da sala de recursos. E aí, depois eu vou passar para a doutora Larissa, para a Hélida e para a Thaís, vou pedir que cada uma também faça a apresentação do seu currículo, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a deputada Maria Clara e a deputada Nayara e o Leozinho, que é o Leozinho Silva, que é assessor da Maria Clara, aquele que me convidou. Gente, eu não tenho hábito de falar no microfone, porque eu falo muito alto. então vocês me desculpem aqui a falta de jeito. Eu sou psicomotricista, psicopedagoga e trabalho em sala de recursos do Estado. Trabalho em uma clínica, essa clínica fica no bairro Planalto, eu atendo só crianças autistas, e a gente vê como que é, como essas mães têm dificuldades. Todos aqui falaram das crianças e das mães, eu acho que nós precisamos sim de políticas públicas para os pais, porque essas mães chegam para mim e falam sobre, eu não sei mais o que fazer, eu recorro, eu vou no SUS, tem mães que não têm condições de pagar um plano de saúde, estão pagando um plano de saúde caro, aí é ou paga o plano de saúde ou vai até a clínica, então, muitas vezes, a terapia fica prejudicada por falta de condição financeira para ir. nas escolas, eu sei que também há muitas dificuldades, e eu falo com você o seguinte, trabalhar com criança não adianta diploma, o diploma é bom, mas tem que ter amor, e eu tenho muito amor pela minha profissão, eu aprendi tanto, tanto, que eles não te pedem nada, as crianças não te pedem nada, mas te dão tudo, então, eu tenho muito amor pela minha profissão, muito, eu gostaria que mostrasse, eu, infelizmente, não posso mostrar o vídeo, apesar de eu ter a autorização das mães, mas eu não tinha essa autorização por escrito, então, me disseram, olha, não pode, infelizmente, mas quem quiser depois está lá no meu Instagram, que eu tenho essa autorização das mães me autorizando, pode colocar aí? Pode passar. E se eu ia explicar, mas aí eu acho que se eu for explicar, nós vamos até 10 horas da noite, vai ficar um pouquinho difícil, aí quem quiser depois eu mando, que vai falar o que o psicomotricista faz e o que o psicopedagogo faz, o psicomotricista, ele trabalha com a questão motora, vou resumir assim, e o psicopedagogo vai a questão da aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, pode passar, pode passar, aí, na clínica, eu trabalho juntamente com os pais, porque muitos pais também, gente, têm dificuldade de brincar com as crianças, esqueceu, antigamente os pais brincavam com as crianças, hoje eles não vão lá fora para brincar, e são brincadeiras simples, é uma atenção que ele quer, e como as crianças que eu atendo, elas têm atraso no desenvolvimento motor, eu trabalho a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, através de circuitos e tudo, e eu chamo o pai, eu chamo a mãe, eu chamo o irmão, eu chamo a avó, até o periquito para pagar, se quiser participar, pode vir também, tem que ser todo mundo da família para participar, pode passar. Aí é outro pai, nesse caso, esse pai são gêmeos, os dois têm autismo, um é verbal, o outro não, então, a gente trabalha ali o circuito com eles, e eu vou ensinando, porque, infelizmente, as nossas sessões são 40 minutos, então, 40 minutos é muito pouco, então, você pede para eles participarem, para eles poderem fazer isso em casa também, aprender como se faz, isso aí, gente, essa brincadeira aí, são dois, esqueci o nome disso aí, é o, bambolês que eu juntei, e eles têm que passar por dentro do bambolê, e o bambolê tem que passar por trás, isso aí é ensinar a pular corda, a criança que tem dificuldade de pular, que a coordenação motora não tem desenvolvido, você vai ensinar a pular corda, pode passar. Essa aí, é outra criança também que tem dificuldade para se locomover, esse rolo aí, eu fui lá na sala da Teó, porque eu sou muito intrometida, eu adoro pegar material do coleguinha emprestado para fazer minhas atividades, e aí nós estamos trabalhando o rolo, isso era uma imagem que ela está passando aí, essa criança não ficava em pé, ok? Ela não tinha postura, pode passar. Aí é outra criança também, a questão do circuito, aqui, mais para cá, eu não estou com... Atrás dele ali são as letras, com imagens, sempre uso letras e imagens, e ele vai fazer o circuito todo, pular amarelinha, e depois vai pegar as letras de acordo com a imagem, que você está trabalhando a alfabetização aí, pode passar, acho que acabou, eita, esse aí, passa mais rápido aí, porque esse aí ficou com a... Isso. Aquele outro que eu mostrei é uma criança que eles falaram comigo assim, olha, essa criança, ela é muito agressiva, ele não fala, ele não interage, e só fica jogando bola no pátio. Falei, está bom. Aí, na hora que eu cheguei, conversei, olhei para ele, e o tempo todo, eu chamei o nome dele e ele olhou para mim. Ele realmente tem dificuldade na fala, mas ele interage sim. Sabe o que acontece? Ninguém chegou perto dele, ninguém perguntou o que ele gosta de fazer. A única coisa que eu peguei, a bola, que eles falavam que ele jogava bola o tempo todo, eu peguei a bola e perguntei para ele, falei o nome, vamos jogar bola? Ele jogou comigo normal, jogou para mim, joguei para ele, joguei para mim, joguei para ele, falei, mas não estou entendendo. Quando ele entrou, isso aí já é na sala de recurso, já não é na clínica, não. Eu acho que tem mais uma imagem, eu não sei, não lembro. Tem mais uma imagem? Tem? Deixa eu ver se eu trouxe essa imagem aqui. Não, não estou com ela aqui, não. que através da música, eu sempre invento uma música, eu sou péssima cantora, mas eles são os únicos que aceitam cantar. Porque lá em casa, meu marido falou que se eu parar de trabalhar como psicomotricista, psicopedagoga, nós vamos morrer de fome, porque cantar não dá. Mas eles me dão muita atenção, sabe? E é o mínimo. Então, as minhas atividades são todas através de músicas, e ele cantou comigo. Então, para mim, veio uma criança agressiva, em momento nenhum ele foi agressivo. Uma criança que não interagia, ele interagiu. E quanto tempo você levou para isso acontecer, Rúbia? Três horas. Eu o vi de manhã e nós começamos a trabalhar à tarde. Isso é sempre assim? Claro que não. Tem criança que eu tenho na clínica lá que só começou a me aceitar depois de três, quatro meses. mas, em momento nenhum, eles me rejeitaram. E eu vou te falar, eu tenho bons anos de escola, mas eu só comecei a viver e a amar a minha profissão depois que eu comecei a trabalhar na clínica. Porque eu vi o tanto que essas crianças têm para nos oferecer. E é só amor, gente. É só amor. E eu acho que, às vezes, Nayara, as políticas públicas elas são feitas assim. Deixe-me ver se eu dou um exemplo aqui. Sabe quando você vê uma pessoa passando fome e você dá o saco de arroz? Se ela está ali passando fome na rua, é só um saco de arroz. Então, muitas vezes, a política pública é isso. O que está acontecendo nos estados e alguns municípios, no Brasil, aqui, vamos falar do Brasil, que nós estamos aqui, é que está se dando para um morador de rua, por exemplo, um saco de arroz. Como ele vai fazer aquele arroz? Como ele vai matar aquela fome? Então, nas nossas escolas, precisa, sim, de mais estruturas. Eu, graças a Deus, esse ano, estou em uma escola que me dá muito apoio. Estou em uma escola estadual. Às vezes, eu falo com o meu diretor, o diretor, pelo amor de Deus, eu preciso disso. Não, nós vamos dar um jeito. Se o Estado não enviar, nós vamos dar um jeito. Então, eu tenho o apoio da escola, graças a Deus. Eu tenho o apoio dos meus colegas, eu tenho o apoio das mães, e que é muito importante. Quando as mães veem que você realmente está ali para trabalhar, que você quer ajudar, você tem a ajuda delas, sim. Então, eu tenho muito a agradecer a elas, eu só tenho ganhado na minha vida cada vez mais. E eu falo uma coisa com vocês, eu tenho vários cursos, mas nenhum curso me deu o que a minha experiência, a minha vivência com as mães e com as crianças que eu tenho hoje. Eu só tenho a agradecer a minha profissão. Eu não vou falar muito como eu falei com a Nayara aqui, porque eu tinha um monte de coisa para falar. Mas, como tem um monte de gente para falar, e eu também não gosto muito de falar assim em público, eu gosto mais, eu não sou muito chegada em falar em público, não. Face to face, eu sou melhor. Gente, muito obrigada. Desculpa se eu falei alguma coisa aí, mas nervosismo está muito. Eu agradeço, viu, Rúbia, pela presença, pela participação. E peço a Deus que envie mais pessoas como você, com esse amor todo para estar cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes e das pessoas com deficiência. Eu vou convidar aqui a doutora Larissa para já tomar assento. Você quer falar lá embaixo? Ou melhor? Queria que todo mundo ficasse aqui, mas o espaço é pequeno, por isso a gente vai fazendo esse revezamento. A doutora Larissa, gente, vou deixar ela se apresentar, mas ela trabalha com a gente no município de Vespasiano e ela foi uma das pessoas que mais conseguiu fazer esse diagnóstico, doutora, que está aí no dia a dia fazendo um trabalho maravilhoso. E, quando eu ando pela cidade e converso com as mães, com os pais, com as famílias, eu só tenho referências maravilhosas em relação à pessoa e à profissional que ela é. Então, eu vou passar a palavra para ela, que ela faz a sua apresentação e a sua explanação também. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Santos, eu sou neuropediatra, sou neuropediatra e pediatra, eu fiz pediatria no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais e a neuropediatria eu formei no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é um prazer enorme falar para vocês sobre um pouco sobre o transtorno do espectro autista. O autismo, ele faz parte pelo menos de 70% das nossas consultas de neuropediatria, hoje, no nosso ambulatório de Vespasiano. e a gente tem caminhado nesses últimos três anos que eu estou no município. A gente vem caminhando a pequenos passos. mas eu trouxe hoje uma apresentação sobre o que é o autismo, sobre mais uma explanação técnica sobre essa conversa. Eu trouxe no pendrive, se puder colocar para a gente. Talvez demore um pouquinho para colocar, então, acho melhor a gente já ir adiantando, depois a gente passa um pouquinho os slides. Talvez muitos de vocês estejam se perguntando, gente, mas o que está acontecendo? como que apareceu um tanto de autismo? Antes não tinha autismo? Será-se realmente antes não tinha ou a gente não fazia diagnóstico dessas crianças? E aí elas eram simplesmente classificadas talvez com uma deficiência intelectual e aí talvez eram deixadas de lado e a gente não conseguia progredir nesse sentido. Então, as pessoas perguntam, existe então uma epidemia de autismo? Não existe realmente uma epidemia de autismo, existe que a gente está fazendo mais diagnósticos, e quando a gente fala de fazer mais diagnósticos, a gente está falando do profissional conhecer e reconhecer o autismo e o que a gente está fazendo aqui hoje, divulgando sobre o autismo, fazer com que a comunidade conheça e consiga reconhecer esses sintomas. Então, assim, conscientização da família, conscientização da comunidade, conscientização dos profissionais, então, isso fez com que a gente fizesse mais diagnósticos de autismo. Então, qual é o... Então, a gente estava falando sobre autismo não tem cura, não é? A gente está falando de uma condição para a vida toda. Então, qual é a importância disso, de fazer o diagnóstico? A importância da gente fazer o diagnóstico para a gente poder receber o tratamento adequado. e quando a gente está falando de diagnóstico precoce, então... Apareceu. Pode passar? Pode passar? A gente estava exatamente aí. Então, o que eu já falei sobre a melhora da informação, e aí, ao longo do tempo, a gente passou por um processo que a gente chama de DSM, que é onde a gente se orienta para as doenças psiquiátricas, ele foi passando por um processo de evolução, e o último DSM, que é o DSM-5, de maio de 2013, ele, diferente do anterior, ele já permitia o diagnóstico do transtorno do espectro autista junto com outros diagnósticos, porque antes a gente falava de uma condição exclusiva, quem tinha autismo só tinha autismo e pronto, e você não conseguia fazer outras coisas juntas, só que o que é muito comum, e é a grande maioria das crianças, a gente não consegue se explicar só por um diagnóstico, então, a gente vê autismo com TDAH, autismo com transtorno desafiador opositor, autismo com deficiência intelectual, então, isso trouxe para a gente uma maior oportunidade de fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista. e mais recente de janeiro de 2022, uma mudança na classificação internacional de doença, que é o CID, que a gente usa nos relatórios, que a gente precisa de descrever sempre o CID nos relatórios, isso veio de um, teve uma mudança, então, na classificação internacional de doença, e a gente conseguiu fazer mais diagnósticos do transtorno do espectro autista, principalmente as crianças que ficavam ali no limbo na questão da deficiência intelectual, então, a gente acabou fazendo uma substituição do diagnóstico antes de deficiência intelectual, talvez pelo transtorno do espectro autista, ou as crianças com TDAH que não tinham desenvolvimento, que tinham desenvolvimento atípico, então, acabou fazendo uma questão de uma substituição no diagnóstico. E aí, então, uma outra questão que o DSM-5 traz é dividir o transtorno do espectro autista em, talvez, níveis, e quando a gente fala de nível, aí, não usa da gente falar um transtorno do espectro autista leve, a gente fala de um nível de suporte, então, nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, porque, quando a gente está falando, se a gente fala em questão de política, vamos dizer assim, ah, ele é um autista leve, aí, quando a gente conversa com as mães, elas vão te dizer assim, de leve não tem nada, não tem nada de autista leve, porque o dia a dia, a gente sabe que é um dia a dia pesado, não é tão tranquilo assim como se vende por aí, não é? Então, essa classificação da gravidade vai ser de acordo com o nível de suporte mais voltado para a questão do nível de comunicação que aquele paciente autista lhe apresenta, e aí, quando a gente está falando de nível de gravidade, mesmo aquele paciente que a gente chama de suporte 1, em algum momento da vida, ele vai precisar de algum tipo de suporte, não é? Ele pode viver em independência, mas, em algum momento, ele vai precisar de um suporte. e quando a gente está falando de um paciente que talvez não viva em independência, ele, isso representa um ônus econômico, não é? Porque é uma pessoa que já não vive em independência e que depende de uma outra pessoa, muitas vezes, exclusivamente. Então, uma mãe que vai precisar de fazer dedicação exclusiva para aquele paciente. Então, pode passar? Então, quando a gente estava falando sobre diagnóstico precoce, então, é o seguinte, com relação ao diagnóstico precoce, a gente pode estabelecer algumas técnicas, algumas escalas para o diagnóstico precoce, mas aquele diagnóstico precoce sobre essas escalas, ele só vai ter valor se alguém já preocupa com aquele paciente. A gente não vai conseguir pegar essa escala e aplicá-la na escola para todas as crianças e vamos ver aqui quem é autista na escola, não tem jeito. Então, tem que ter alguém que já tenha sido, que já tenha uma preocupação com aquela criança, seja ela ou a mãe ou a professora da escola, então, alguém já tem que ter falado sobre aquela dificuldade da criança. e essas escalas também, elas só têm valor já nas crianças com 16, 18 meses, antes disso, já fica um pouquinho mais complicado, apesar das mães retrospectivamente, que elas contarem para a gente em consulta, olha, bem que eu percebia, quando eu colocava ele para mamar, ele não olhava nos meus olhos, ele chorava muito e quando eu colocava ele no colo, ele não aconchegava no meu colo, mas eu colocava ele no berço sozinho, ele parava. Então, eu não conseguia pegar ele no colo, achava estranho que ele não aconchegava comigo. Então, as mães conseguem, às vezes, contar isso em retrospectiva, pensando no passado como era. E, às vezes, o que não é incomum também, uma mãe de uma criança com transtorno espectro autista, ter um segundo filho com transtorno espectro autista. E, às vezes, ela já percebeu essas características desde cedo, porque ela já tinha visto no irmão mais velho. Então, isso também é bastante comum. Pode passar? E aí, o que dificulta, às vezes, o nosso diagnóstico precoce? Então, a criança que fala, que é o menino lá do suporte 1, muitas vezes, a gente vai ter muita dificuldade de fazer esse diagnóstico, o diagnóstico precoce. Muitas vezes, ele só, principalmente, se for o primeiro filho, ele vai ter diagnóstico quando ele for para a escola, que é quando a professora percebe que o comportamento dele não está, vamos dizer assim, adequado em relação às outras crianças, que a mãe vai buscar ajuda. Então, é muito comum que o diagnóstico venha com a escola. Então, às vezes, essa é uma das nossas dificuldades com o menino que não tem atraso de linguagem. Outra questão que dificulta um pouco o diagnóstico precoce, o sexo feminino. Porque existe uma crença que é mais prevalente nos meninos, realmente, quando a gente vai olhar, é um pouco mais prevalente nos meninos, mas, antigamente, existia o pensamento que autismo era só em menino. Então, a gente tem essa questão da dificuldade com as meninas, e quando a menina é agitada e agressiva, as pessoas procuram ajuda mais rápido. Mas, quando a menina é quietinha, introspectiva, quando a menina é quietinha, introspectiva, as pessoas não preocupam tanto, porque aquele comportamento de menina, ele é mais bem aceito. Ela é tímida, ela é quietinha. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade do diagnóstico precoce nas meninas. Então, outra questão, a gente tem no Brasil, lá em Vesposiano, já vi bastante, a gente tem venezuelano lá, então, assim, a questão de minorias étnicas, as pessoas que não têm influência no idioma, então, às vezes, a gente fica com essa questão, fica com dificuldade mesmo de fazer esse diagnóstico precoce. outra questão, então, agora falando sobre o tratamento, o tratamento, então, ele é variável, não tem receita de bolo de tratamento, não é respiridona para todo mundo, não é neoleptil para quem não consegue dormir, o tratamento, ele é variável, tem crianças que precisam de medicação, outras não, e o que é mais essencial, terapia, 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 então, a gente não pode de forma alguma substituir terapia por medicamento, então, é o que a gente insiste muito em fazer as terapias, e a gente sabe que a inserção das crianças na terapia precoce, ela pode mudar desfecho, eu estava comentando com o nosso secretário de saúde, às vezes, não é incomum a gente se deparar com uma situação da qual o menino tinha muitos sintomas, aí você medica, foi na terapia, aí passa um tempo, filho de mãe boa, filho de mãe boa, que é a mãe que corre atrás das terapias, que a gente consegue ter um diálogo, que ela consegue correr atrás, e a gente olha para trás e fala assim, será que ela é autista mesmo? Mas, na verdade, é fruto de tudo que a gente trabalhou, de tudo que a gente caminhou, e o DSM-5, ele fala que o transtorno do espectro autista são as dificuldades atuais e as dificuldades passadas, a gente não pode simplesmente considerar só as dificuldades de agora, ah, ele era autista e sarou? Não, ele fez terapia, ele tinha uma mãe que pegava no pé, tinha uma mãe que levava a terapia para casa, porque o principal terapeuta dessa criança é a mãe dele, que alguém falou sobre o tempo da terapia, que o tempo da terapia é curto, mas na hora que ele volta para casa, é que a mãe tem que conseguir aplicar tudo que ele aprendeu na terapia. Então, os pais que treinam junto com os filhos, essa intervenção, ela tem muito mais resultado. Então, fornecer, então, as informações, dar o diagnóstico para a família, é só o primeiro passo sobre o diagnóstico, mas a gente tem que deixar claro para aquelas famílias quais são os direitos dela. Então, você tem direito de estar regularmente matriculado na escola, ninguém pode rejeitar a sua matrícula, você tem direito ao monitor, você tem direito a fazer as terapias, você tem direito ao passe livre, porque não é incomum o paciente perder as terapias por falta do dinheiro para pagar a passagem. Então, eu estava brincando hoje que a gente estava conversando, estava conversando com o secretário, eu falo assim, às vezes a mãe, mais simples, chega para conversar, fala assim, mas eu não consegui o monitor ou qualquer coisa do tipo. Aí eu vou lá, a gente coloca mais um pouquinho de fogo na fogueira, e a tia e a mãe falam, não, vai lá, corre atrás, é do seu direito, você não pode aceitar. Então, volta lá e fala que você leu sobre, mostra que você é esclarecida e que você tem direito. Então, a gente tem que deixar bem claro para esses pacientes o que é de direito deles. Pode voltar o slide rapidinho. Uma outra questão, não adianta a gente só fazer o diagnóstico, a gente precisa de acompanhar as mudanças ao longo do tempo. Então, a gente sabe que como eles têm comportamento às vezes rígido, restrito, então, as mudanças podem ser muito difíceis para esses pacientes. Então, a mudança na escola, separação dos pais, mudança de casa, então, essas questões vão ficando podem ser um pouco complicadas. Às vezes, a mãe fala assim, os meses de fevereiro e os meses de agosto, que são a volta às aulas, às vezes, é muito penoso para aquela criança. Às vezes, as mães voltam falando, nossa, o comportamento dele piorou muito. Ou não, às vezes, até mesmo nas férias, elas falam assim, a falta da rotina de não estar indo para a escola, o comportamento dele piorou muito. Então, a gente tem que sempre acompanhar essas mudanças. E outra questão que já falaram aqui, então, aumentar cada vez mais, quanto mais precoce a gente conseguir fazer a empregabilidade do paciente com transtorno espectro autista, melhor. Então, o adolescente, o adulto, que a gente conseguir inserir ele no mercado de trabalho, quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso, é melhor, ao invés de ficar estimulando trabalho em oficina, trabalho em oficina de escola especial. Então, a gente tem que estimular desde cedo para aquela criança, adolescente, adulto, ser o mais independente possível. Pode passar? Então, concluindo aqui nossa conversa, desenvolver e promover uns programas de tratamento mais prontamente disponível para crianças e adultos, porque a gente sabe que depois que completam uma certa idade, parece que as pessoas são mais apaixonadas pelos bebês, pelas crianças menorzinhas, e aí, quando já está maior, a gente tem um pouco mais de dificuldade de inserir nas terapias. E aí, essa segunda frase que eu falo, que é o que mais, que às vezes me deixa um pouco angustiada, é a questão de a gente tentar estabelecer e criar canais de comunicação entre as secretarias, a saúde e a educação. Então, a gente precisa de estabelecer esse contato para a escola entender o que a gente está pedindo e a gente também entender qual é a demanda da escola. E a vida das crianças com transtorno de espectro autista é muito melhor do que comparado a 50 anos atrás, então, que antes a gente não conseguia estabelecer isso, mas trabalhando, família, escola, os provedores comunitários, isso é uma esperança de um mundo melhor para as nossas crianças. Então, é isso que eu gostaria de falar. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser conversar comigo depois, estou aberta. Obrigada. 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 Nesse momento, passamos a palavra para a senhora Hélida Soares Cândida, neuropsicopedagoga. Saudar a todos com a boa tarde. Quero agradecer a todos pela presença. Meu nome é Hélida, eu sou formada em neuropsicopedagogia, trabalho nessa área há mais de 10 anos, e eu começo com uma frase que se fala assim, enquanto estivermos tentando, estaremos felizes, lutando pela definição do indefinido, pela conquista do impossível, pelo limite do ilimitado, pela visão de que viver quando possível se torna apenas um desafio. A satisfação está no esforço e não apenas na realização final. É uma frase gigante, não é? Eu trabalho na educação e atendo crianças autistas. Ao longo desse período, eu venho recebendo crianças na fase bastante severa. e aí no decorrer do tratamento é que essas crianças vão se reorganizando sensorialmente, socialmente, e então elas conseguem se expor, falar, dizer o que sentem. Eu costumo falar com as mães que tem dia que são dias difíceis, mas tem dia também que a gente consegue alcançar os objetivos que elas estão em busca na educação. eu costumo falar que não é uma receita de bolo que vai ali e faz. A educação hoje, ela está caminhando para uma educação inclusiva, uma inclusão que vem mesmo tentando se acontecer com profissionais que estão em busca de conhecimentos. Ainda temos muitos profissionais que não têm esse conhecimento para atender crianças de suporte dois e três. com isso, às vezes, essa criança vai para a escola e a família não consegue realizar esses atendimentos necessários entre a comunidade escolar e o seu filho e tem que tirar essa criança da escola até que venha um outro profissional que consiga atendê-lo. Então, eu acredito que as políticas públicas relacionadas a inclusão de autistas está acontecendo, mas ainda temos muito a aprender. E um outro olhar também que algumas pessoas já falaram é para as mães dessas crianças que muitas vezes sofrem. Não tem com quem deixar realmente esses filhos para ir no supermercado, para ir no salão, para fazer a unha. Não tem. Então, é um olhar mesmo de amor para essas mães, alguém que possa estar lá estendendo a mão para elas. Eu atendo crianças que a mãe não pode mais trabalhar porque o filho depende dele o dia inteiro. Então, nem para ir no banheiro ele tem autonomia. E isso é muito difícil. Tem mães que tentam realmente o suicídio, como nós já vimos em várias reportagens, tem mães que falam comigo e eu ainda não estou dando conta. Então, tem dia que eu tenho que parar o atendimento das crianças. Me desculpe. Tem dia que eu tenho que parar o atendimento dessa criança e falar assim, meu amor, fica aqui que eu vou conversar com sua mãe porque ela está muito sobrecarregada. E a gente não consegue ajudar todo mundo, a gente não consegue alcançar todo mundo, mas eu espero que tenham profissionais, como a minha colega falou, que tenham amor mesmo pela profissão, porque não é uma profissão de glamour, a gente fica ali nos bastidores, a gente vê o sofrimento das famílias, mas eu acredito que tudo é possível quando a gente quer fazer, quando a gente cai atrás. E eu quero agradecer a vocês por amassarem essa causa. Muito obrigado. muito obrigada mesmo. Passa a palavra agora para o senhor Amaury Pereira de Souza Júnior, advogado da Secretaria de Desenvolvimento Social de Vespasiano. Quero agradecer também a presença do nosso deputado federal, Língo Portela, pessoa de grande relevância, que também é um grande lutador das causas dos autistas. Mas, antes de mais nada, eu queria me apresentar à sua deputada estadual, Adriana Varenga, e queria muito parabenizar a nossa deputada estadual, Nayara Rocha, que sempre nos surpreende pelo lado positivo, pelo lado humano, e nada mais do que justo dela abraçar essa causa dos autistas. E ela abraça com amor mesmo, viu, gente? Eu conheço a Nayara, convivo com ela aqui na casa, ela é uma pessoa que tem um coração que não cabe dentro dela. Então, assim, fico muito honrado, muito legionseado de ter uma colega aqui na casa como ela, como a Lé Portela. Mas, meu pai, sempre fala que pede limão da laranja, não, né? Sendo filha da nossa prefeita, Ilse, e do nosso perdigão aí, pessoas maravilhosas. Então, não poderia dar um fruto tão valioso como a Nayara é a vocês pais, a vocês profissionais. Receba todo o nosso carinho, a nossa consideração, o nosso respeito. Primeiramente, estou aqui representando a nossa secretária de desenvolvimento social, a nossa queridíssima Ana Rita, que não pôde estar aqui por força maior, está com a filha dela um pouquinho doente no hospital, e pediu, estou aqui com a missão desafiadora de representar a Ana Rita, que está conduzindo o trabalho de nada mais, nada menos do que Nayara Rocha, que a gente pode chamar, acho que todo mundo viu aqui pelo número de projetos apresentados por ela, ela deveria ser Nayara Trator, porque a mulher não para. Chegou aqui e mostrou a que veio, é um grande prazer estar representando essas duas pessoas aqui. O desenvolvimento social, assim como foi dito por Nayara Rocha, ele tem um papel primordial. Por quê? porque temos aí na Casa dos Milhares no Brasil de pessoas não diagnosticadas com TEA e outros, e outras molestias que têm atrapalhado as famílias. E essas pessoas têm se tornado invisíveis para a sociedade. A sociedade simplesmente passa para as pessoas como se não fosse ninguém. A fala do Dr. Eric Baeta foi interessantíssima. Pergunta se você quer ajuda. pergunta se você pode ficar um dia com o meu filho. Porque é muito bonito a gente vestir camisa, é muito bonito a gente falar. Eu até falo que eu só acredito no Dr. Eric, em quem paga algum preço pelo que fala. E hoje estamos aqui reunidos, é muito interessante que eu vi na entrada muitas pessoas, muitas pessoas, isso é sinal que a gente está com uma sociedade voltada para isso, porque a sociedade brasileira, a democracia brasileira, é uma democracia utilitarista. O que quer dizer isso, Amaury? Quer dizer que nós somos uma sociedade voltada para maiorias. Nós não nos importamos para as minorias. Ou seja, como a colega disse, se fosse só uma pessoa, deveríamos dar atenção. Mas na nossa sociedade não costuma fazer isso. E aqui do lado dessa mesa nobre, de forma assertiva, vou concluir minha fala dizendo que a mudança começa pela inclusão. E a gente precisa ensinar em nossos lares, em nossa casa, aos nossos filhos que não somos deficientes, nós somos apenas diferentes. Obrigado. Deus abençoe a todos. gostaria de agradecer ao Amaury pelas considerações, agradecer aqui o amigo, deputada Adriana Alvarenga, também do PP, um grande amigo e um grande parlamentar nessa casa. Agradecer a minha amiga, Alê Portela, essa mulher forte, uma mulher de família, que, assim como eu, também busca os melhores direitos para todos. agradecer ao deputado federal Lincoln Portela e eu fico muito lisonjeada de ter um deputado federal tão atuante e com uma experiência política enorme aqui nos prestigiando, que é o pai aqui da nossa Alê. Eu vou passar a fala aqui para a Alê para que ela faça também suas considerações. Muito obrigada, deputada Nayara Rocha. Boa tarde a todos e a todas, de mais autoridades aqui presentes. dizer que eu fico muito feliz, lisonjeada, de ser convidada para compor aqui a mesa ao lado da deputada Nayara e da deputada da nossa prefeita Wilson Rocha. Dizer que, se todo parlamentar for dedicado igual Nayara é aqui nessa casa, a Assembleia Legislativa tem muito a crescer. E, como nós sempre temos conversado, tanto na Frente Feminina, Parlamentar Feminina, tanto nos nossos debates na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em que eu sou vice-presidente, agora estou como vice-presidente, é que nós parlamentares, a maior bancada feminina dessa legislatura, temos, Nayara, a obrigação de sairmos maiores. E sair maiores aqui dessa casa é tratando de pautas de direitos humanos, pautas voltadas para a sociedade, que fazem realmente, prefeita, a diferença na vida do cidadão, na vida das pessoas. E debater aqui hoje, estou vendo que temos aqui várias frentes dentro das pessoas com espectro autista. E eu queria ressaltar uma, nós devemos cuidar também das pessoas adultas, dos autistas adultos, aqueles que não chegaram, tiveram um diagnóstico tardio e precisam, sim, de estar no mercado de trabalho, precisam de estar na faculdade, precisam de estar na escola, e nós precisamos de ter atenção, não somente conscientização, mas precisamos de ter, acima de tudo, respeito por essas pessoas que constroem, que estão à frente, estão, sim, contribuindo para uma sociedade cada vez mais justa e solidária. Então, a todas as mães, a todos os pais, guerreiros também, nessa causa, nessa luta, o meu respeito, minha admiração, e dizer que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é uma Assembleia comprometida com esta causa e, com certeza, através do trabalho da deputada Nayara Rocha e dos demais parlamentares aqui, nós teremos e alcançaremos resultados jamais vistos no Estado, almejando sempre ser o Estado de Minas Gerais exemplo em formação de políticas públicas voltadas para todos esses públicos. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe você. Agradeço a deputada Leportelli e passo a palavra para o nosso querido Lincoln. A minha saudação, primeiro, a minha prefeita e presidente, Ilse, que tem feito um trabalho extremamente conhecido, Nayara, Ale, os demais representantes da mesa, senhoras e senhores que aqui se encontram presentes. Fui pego de surpresa, estou tendo até votação nominal aqui, via remota, na Câmara dos Deputados. É um prazer muito grande estar aqui. a percepção é de fundamental importância para que os pais possam começar a entender a percepção, a aceitação, o relacionamento e o envolvimento com aquelas pessoas que têm autismo, um grau de autismo, alguns menos elevado, outros mais elevados. Eu fui um idealizador do primeiro culto autista aqui em Belo Horizonte, da região de Belo Horizonte e nós temos na minha comunidade local, Igreja Batista Solidária, pelo menos seis autistas que são crianças de excelência. Eu fico impressionado como essas crianças se relacionam, como elas têm uma percepção em alto nível, como elas são comunicativas, não são introvertidas, como elas se misturam, como essas crianças se misturam com as demais crianças. E o convívio é fundamental para que isso possa dar prosseguimento, para que homens e mulheres possam contribuir para o mundo como já contribuíram pessoas, passaram, eram autistas e deram uma colaboração científica, tecnológica, uma cooperação em diversas áreas do Brasil. Parabéns, parabéns, Nayara, você que já chega brilhando em seu nome, eu saúdo a toda a mesa e é um prazer ter minha filha, filhinha do coração, aqui conosco, e prefeita Ius, que sempre batalhou por causas nobres. Deus abençoe vocês, parabéns por esse trabalho, parabéns às mães, parabéns aos pais que sabem como se relacionarem, como envolverem essas crianças e como essas crianças podem chegar a patamares surpreendentes. Parabéns à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eu agradeço as palavras da Ale, do nosso deputado também, Lincoln, que é uma grande inspiração para todos os parlamentares, uma pessoa correta, íntegra, e que tem muito contribuído no Parlamento Mineiro lá em Brasília em construção de políticas públicas em todos os sentidos. Muito obrigada. E, dando prosseguimento agora, eu vou convidar para o uso da palavra a enfermeira Thais Versesi, que também é mãe de uma criança autista. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, peço licença a todos para parabenizar a deputada Nayara Rocha pela oportunidade de a gente estar aqui hoje falando um pouquinho, mostrando para a comunidade e plantando a sementinha de esperança. Estou de verde. Eu e a doutora Larissa de verde. Isso não foi combinado, mas é a cor da esperança por estar plantando essa sementinha nos nossos corações. Sou mãe do Enzo. O Enzo tem 10 anos. Ele é considerado o autista de suporte 1. Ele é empresário, gamer, educado, lindo, inteligente, que ama jogar jogos de imaginação e aventura. Mas sangue não, não é, mãe? Essa foi a descrição que ele fez para eu falar com vocês. Não poderia esquecer que ele é escritor. Hoje, já são dois livros e esses são escritos com animais fantásticos, histórias místicas e muita aventura. Voltando ao tema, acho que me empolguei, acho que é normal a gente falar da nossa cria, a gente empolga um pouquinho. Quando a gente falar, mas ele é autista leve. Como já foi falado, a leveza só remete à tranquilidade. Mas, dou-se engano, não é, gente? Quem sabe aí, quem é mãe de autista sabe que um diagnóstico, por ser leve, não é nada tão fácil. Enzo nasceu de 38 semanas, nove meses, foi uma gestação muito tranquila e ele foi bastante desejado. E ele, aos primeiros, idade, ele mostrou uns sinais, ele teve um atraso motor, como a Rúbia falou com a gente, um atraso motor evidente que parecia uma criança prematura, que demorava um pouquinho para atingir os marcos de desenvolvimento. E aí, quando ele fez um ano e três meses, os sinais do autismo ficou mais ainda evidente. Ele não interagia, ele tem uma seletividade alimentar muito grande e, aos poucos, as pequenas palavrinhas que ele já bobsiava, elas se perderam. Ele tinha um hiperfoco grande na galinha pintadinha e a falta de resposta aos comandos já estavam presentes também. Meu marido falou, Thaís, o Enzo é autista. Falei, você é doido? Eu sou enfermeira, eu sei o que é uma pessoa autista, o Enzo não tem nada de autista. É a negação, a negação é o nosso primeiro obstáculo que a gente precisa vencer. Eu acho que isso é comum. E aí, ele falou, olha, eu quero levar ele na pediatra, que já fazia o acompanhamento, a gente marcou, eu levei. a pediatra falou, olha, cada criança tem seu tempo. Eu acho que muitas de nós já escutamos isso. E foi o que eu queria escutar. Então, para mim, estava tudo certo, mas meu marido, no final da consulta, falou assim, não, eu quero uma indicação de um profissional, uma neuro, um psiquiatra. Eu falei, para quê? Ela já acabou de falar que cada criança tem seu tempo. Mais uma vez, negando, mas, graças a Deus, ele insistiu. E, após três avaliações, ele veio o diagnóstico com dois anos e 15 dias. Então, gente, eu falo que, no ano de 2014, já foi falado aqui, era uma para cada 68 crianças. Hoje, nós temos uma, estudos recentes falam que é uma a cada 36 crianças. Então, parecia uma coisa distante isso. Há oito anos atrás, quando a gente falava em autismo, ah, eu conheço, a sobrinha da minha melhor amiga do trabalho, ela tem um conhecido que tem autismo. Hoje, não. Hoje, a gente tem um filho, um neto, um sobrinho, um primo. Então, a coisa está bem mais próxima. E quantas pessoas, nesse momento, elas não estão recebendo o diagnóstico? Quantas famílias, nesse momento, estão ficando no chão, chorando, vivenciando o luto e se perguntando por que conosco? Como será daqui para a frente? Será que ele será independente? O medo constante de um futuro. Será que ele vai ser feliz nesse mundo tão difícil para todos nós, não só para as crianças atípicas? É por estes que sofrem, que não sabem o caminho que percorrer? Nós estamos aqui. Pelas crianças que precisam de apoio, compreensão, que o futuro seja com respeito, que não sejam julgados, e sim estimulados. que terapias e oportunidades de acesso aos melhores profissionais sejam regra, e não exceção para os que têm dinheiro para pagar. Eu acredito, e sei que a deputada Nayara Rocha pensa o mesmo, que com esse apoio, o trabalho, poderemos sonhar com dias melhores, que juntos podemos potencializar a capacidade de todos os nossos filhos, e são muitas, as capacidades deles são incríveis. E finalizo, eu acho que não poderia finalizar, secretário, convidar a todos esse ano para o nosso dia da conscientização do Dia Mundial do Autismo, que será dia 1º, de abril, em Vespasiano, que não seja apenas um dia para ser lembrado para nossas crianças, mas sim para demonstrar as forças de cada um deles. Obrigada. Nós já estamos indo para o encerramento. Eu gostaria aqui de agradecer a Janaína Pereira da Silva, presidente da Associação Voo Azul. Acabou de chegar a deputada Ana Paula Siqueira, no qual eu já passo para o uso da palavra. Gente, boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Nayara. Alegria em poder estar aqui compartilhando os nossos trabalhos aqui na Assembleia. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Eu queria que, gente, eu estava em uma outra audiência, então peço desculpas por não ter conseguido acompanhar presencialmente aqui com vocês. A nossa equipe estava acompanhando virtualmente todo o conteúdo aqui trabalhado. Essa é uma pauta cara para mim. Eu acompanho já há mais tempo as questões das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo aqui no Estado de Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte. Eu presido a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na Assembleia. Fui reconduzida à presidência dessa comissão agora nesse bienio. E, no ano passado, eu ocupei assento na comissão, no segundo bienio, a Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sou professora, sou assistente social, então, nós temos aí uma convivência que perpassa todas as questões, especialmente das pessoas com autismo. E a pandemia, para além da vivência que vocês já têm acumulado, a pandemia acabou trazendo para dentro da Assembleia Legislativa, outros importantes debates que acabaram também por permear aí as questões, as políticas, as necessidades das pessoas com autismo e suas famílias. A ausência da escola, do espaço, do ambiente escolar para todos teve um impacto muito grande, mas, sobretudo, para as pessoas com deficiência e para as pessoas com autismo. Então, gente, eu queria aqui cumprimentar, saudar a todos que estão hoje aqui participando. No dia 7 de abril do ano passado, 7 de abril de 2022, nós realizamos uma audiência pública pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher para debater, por ocasião do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é celebrado no dia 2 de abril, a construção e a vivência da maternidade para as mães de autistas e os desafios diários enfrentados para assegurar os direitos e o acolhimento na sociedade. Esse foi um dos inúmeros debates que a gente acompanhou na legislatura passada. Tivemos aqui em 2019 seminários, tivemos em 2020 outras tantas iniciativas, mas, de forma especial, Nayara, essa audiência do ano passado na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher foi uma audiência muito forte, prefeita. Ouvir as mães, compreender na perspectiva daquela que cuida ou que sofre pela ausência da garantia dos direitos, pela ausência dos programas assistenciais na área da saúde, da assistência social. a crueldade que acontece no Estado de Minas Gerais na política de educação, uma política de educação que deveria acolher, que deveria preparar profissionais para acolher essas crianças e que simplesmente nega assistência, nega professores especializados. Essa é a realidade que a gente tem hoje no Estado de Minas Gerais. E foi identificado ao longo da nossa escuta nesta audiência específica, um dos grandes problemas, e acredito que vocês tenham percorrido por ele aqui, que é o diagnóstico tardio do autismo e como ele impacta o desenvolvimento social das famílias e das crianças. Eu trouxe aqui algumas citações de falas apresentadas pelas mães. Eu queria citar aqui uma das falas. Ela disse assim, somos terapeutas dentro de nossas casas, sem receber cuidados. Somos privadas de vida social. Sofremos antes, durante e depois do diagnóstico. Enfrentamos discriminação, encontramos muitas portas fechadas e envelhecemos sem saber quem vai nos substituir. O que é o nosso maior temor. Temor das mães de, na sua ausência, quem vai cuidar dos seus. Mas amamos incondicionalmente e nos tornamos pessoas melhores no convívio com os nossos filhos autistas. Tem um outro relato, também muito impactante, da Maria Tereza Gatti. Está por aqui, Maria Tereza? Ela é presidente da Associação de Apoio à Deficiência Nossa Senhora das Graças, a Graça, e é mãe da Joyce, uma autista de 33 anos. Ela fala que, e o relato dela, gente, é uma síntese dos desafios, das dificuldades, decepções enfrentadas pelas mães que buscam garantias de direito para as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, eu venho aqui, hoje, nesta audiência, para reafirmar com cada uma de vocês, com cada um de vocês, com a deputada Nayara, com os mineiros, com as mineiras, o meu compromisso, o compromisso do nosso mandato com esta luta, mais do que essa luta, com essa causa, que é da gente conscientizar a nossa sociedade, a nossa população, para que nós possamos ter conhecimento sobre o autismo, mais conhecimento e menos preconceito. É assim que a gente vai garantir todos os direitos a essa população que é crescente na nossa sociedade. Então, eu queria trazer aqui o meu abraço, o meu compromisso, dizer que, muito recentemente, também tenho um diagnóstico familiar de autismo e tenho compreendido com maior profundidade todas essas dificuldades aqui apresentadas e todos os desafios que estão postos para nós. Então, para além da Ana, deputada estadual, reeleita, comprometida com essa causa, tem também uma Ana mãe que vai acompanhar com vocês e buscar soluções e assumir aqui o compromisso público de lutar e de engajar com vocês na busca por respeito, por dignidade, por tratamento, por acompanhamento, por uma educação pública que, de fato, acolha as nossas crianças. Muito obrigada e sigamos aí na luta. Agradeço à deputada Ana Paula pelas considerações, pela presença, ela sabe da minha admiração e respeito pela pessoa dela. E, para dar prosseguimento agora na nossa última fala e depois eu vou abrir a palavra para todos os presentes que já estão aqui inscritos, eu convido o Flávio Eduardo Freitas, ele é doutorando no FMG em neurociência. Boa tarde, pessoal. Eu sou biomédico, sou mestre em fisiologia e, atualmente, agora faço doutorado na neurociências. faço parte do laboratório de biologia translacional sobre a orientação da professora doutora Gisele Furrô. Atualmente, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa com crianças que têm TEA. O nosso... Você recebeu o meu vídeo? Olha! Que vergonha! No presente momento, estamos recebendo já algumas inscrições de crianças que têm 3 a 12 anos de idade, e a gente vai utilizar a parte dietética. Por que a parte dietética? Nós sabemos que as crianças que têm TEA têm alta seletividade alimentar. Eu acho que é um grande problema ali, principalmente tratando do lado nutricional das crianças. Está na fase de desenvolvimento, então elas precisam estar bem nutridas. E qual é o grande problema disso que a gente vê? Que a gente observa? Que essa defasagem da alimentação, a falta de nutrientes, corroboram com uma desbiose intestinal, que seria uma inflamação ali na parte da microbiota intestinal, e essa inflamação vai para o sistema nervoso central. E nisso causa uma neuroinflamação. Isso é uma coisa muito séria. Então, a gente está tentando ver se a gente faz um tratamento dietético por meio de dieta cetogênica. E agora a gente entrou também em parceria com a Piracanjuba. Ela está fornecendo uma espécie de leite para a nossa pesquisa, que é o leite A2. Eu não sei se vocês conhecem. Normalmente, a gente consome o leite que é A1 ou A1 barra A2. Esse leite, basicamente, pessoal, ele é responsável por gerar ali uma beta-casomorfina, não vem ao caso, mas essa beta-casomorfina causa inflamação. E a Piracanjuba agora desenvolveu esse novo leite que inibe essa beta-casomorfina, ou seja, reduz o processo de inflamação ali no consumo de leite. Então, nesse primeiro momento, gostaria de agradecer à deputada Nara Rocha pela palavra de voz aqui. Estou à disposição, caso alguém queira participar do projeto, vamos abrir. E aí, qualquer coisa, só conversar comigo. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Agradeço a participação. Pelo decorrer do tempo, gente, eu vou pedir que as pessoas que vão fazer o uso da palavra em cerca de dois minutos para a gente conseguir dar uma celeridade maior na audiência. Vou convidar a vereadora Marli Valle, de Matosinhos, para fazer aqui, por favor, o uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria que, primeiramente, agradecer à nobre deputada Nayara pelo convite. meu nome é Marli, Marli Valle, eu sou de Matosinhos, vereadora, segundo mandato. Quero aqui, deputada, parabenizá-la e fazer um convite à senhora também para fazer a primeira caminhada em Matosinhos nos dias 18 de abril, às 9 horas da manhã. Eu também gostaria, deputada, que a senhora colocasse um projeto de lei para Minas Gerais é a respeito das creches. Falaram de mães, pais, alunos, esqueceram da creche. Então, eu gostaria muito que a senhora fizesse um estudo minucioso para atender as nossas crianças que ficam na creche. No mais, muito obrigado a todos. Agradeço, viu, Marli, a participação, a presença, essa vereadora atuante de Matosinhos que está aqui hoje representando a presidência da Câmara. E pode deixar que nossa equipe, a gente vai fazer todo esse estudo, sim, para estar atendendo a essa demanda. Eu convido agora a Súzeres Rezende, ela é vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Vespasiano e também é mãe de uma criança autista. Boa tarde a todos. É muito emocionante tudo o que eu vivenciei aqui, porque foi como se fosse um filme que passou desde que meu filho nasceu, que ele teve o diagnóstico, desde que eu também senti muito a exclusão, na verdade, por muito tempo, até ter essa inclusão aqui que eu estou sendo acolhida. E eu falo que uma das coisas que me auxiliou muito, que nem todas as mães também tiveram toda essa vivência, que é as práticas integrativas do SUS. Eu procurei muito a homeopatia, florais e aromaterapia com o meu filho. E eu peço muito a todos os deputados, que amanhã nós vamos ter no Conselho Municipal de Saúde, referência sobre a plenária, que a gente vai participar, para estar participando, da Conferência Estadual de Saúde. E uma das coisas que eles falam é o Brasil que queremos. E nesse Brasil inclui principalmente pessoas com deficiências, aspectos do autismo, outras questões que nós estamos discutindo hoje de saúde pública. E uma das coisas que eu sempre levo e sempre falo é que, desde a época da minha avó, que hoje meu filhinho toma um chazinho antes de dormir, erva doce, erva cidreira, que é muito importante nós tentarmos resgatar as práticas integrativas do SUS. Gratidão, pelo seu projeto. Estou muito feliz. e eu peço muito a Deus a todo momento ilumine o seu caminho de todos os deputados aqui presentes para que vocês possam fazer jus desse ato que vocês estão fazendo para projetos que realmente vão auxiliar a população. Eu agradeço. Viu, Sousa? Obrigada pela participação, pela presença. Gostaria de registrar também a presença da Karina Castro, coordenadora da Saúde Mental de Vespasiano. E eu convido agora para o uso da palavra Michele Satiro. E a Michele Satiro é uma pessoa que, para mim, ela foi muito especial, gente, porque quando eu era secretária de desenvolvimento social no município de Vespasiano, a gente implantou o projeto Iluminar que visa justamente essa inclusão social no município com alunos que tinham acabado de formar e que precisavam mesmo desse projeto para ter no seu dia a dia uma rotina, porque eles iam ser inseridos no ensino médio e acaba que eles têm aquela vivência de terapias, da música. E a gente conseguiu implantar em dois pontos da nossa cidade esse projeto que acontece até hoje e que é primordial para as famílias e também para as pessoas que usam desse serviço. Michele. Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui colocar três coisas. Agradecer a iniciativa da nossa deputada, trazer as mães, as nossas mães de Vespasiano para cá, falar do nosso projeto, que foi com o apoio da Nayara, foi com as ideias da Nayara e da nossa prefeita Ilse que esse projeto começou, da Laís também, que essas pessoas que saíram do nono ano, que não tinham o que fazer, o que essas pessoas... As mães não queriam colocá-las no ensino médio. Então, a gente pegou de volta, o município pegou de volta e hoje eles fazem oficinas, como fazem nas APAIs. Nós não temos APAIs, então, nós temos esse projeto que atende os adultos com deficiência. Colocar a questão que a Suzane colocou sobre as PICs, para vocês terem essa atenção para essas práticas, a gente... Eu comecei no projeto, semana passada, com as mães, a terapia com elas. A gente vai começar com a nossa Stephanie Viana, a nossa terapeuta, que veio para trabalhar com a gente no projeto. E a Stephanie já começou, desde a semana passada, a estar tendo uma conversa, a tratar, a gente está plantando, a gente trabalha no parque ecológico com os meninos. Então, a gente vai levar essas mães para elas plantarem essas ervas, para elas aprenderem a trabalhar com implácido, com chás, para elas diminuírem essa medicação com esses meninos. A terceira coisa é falar sobre o diagnóstico, o diagnóstico do autismo. Recentemente, a doutora Larissa, foi aprovada na FDI, na Agência Internacional dos Estados Unidos, que existe uma máquina que vai rastrear o autismo com 16 meses. E isso, assim, a Michelle, mas está muito longe da gente, porque está nos Estados Unidos e eles vão começar a fabricação. Já começaram a fabricação em massa. mas cabe aos políticos, a todos os políticos de Minas, do país, ter a condição de trazer essa máquina para cá que vai rastrear com 16 meses a criança que tem autismo, que pode vir a desenvolver o autismo de uma criança que não tem a possibilidade de ter o autismo. Isso, com 16 meses, vai fazer uma diferença enorme para o tratamento e para todo o desenvolvimento de uma sociedade. Que se hoje é 36 por 1 e antes já foi 60, 160 para cada uma criança que nascia e já se fala que futuramente a cada duas crianças uma vai ser autista, é muito necessário a gente ter um rastreamento mais fácil para a gente começar a tratar essas crianças o mais rápido possível. Só isso. quero agradecer. Obrigada, Michelle. Vou convidar agora o Roberto Propelli da Associação em prol de Pedro Leopoldo para o uso da palavra. Boa tarde a todos. Particularmente, me sinto privilegiado por estar aqui porque a mim, como cidadão comum, foi um abrir de olhos para um tema tão delicado e tão expressivo. Então, eu congratulo a iniciativa das deputadas dessa casa, desta inclusão que está sendo feita e tornando e tornando visível a sociedade em geral que, via de regra, fecha-se aos olhos aquilo em que não considera normal. Então, eu me sinto, volto a falar, privilegiado por ter este momento de elucidação, de conhecimento de uma causa tão delicada. porque eu acredito que seja mais que o autismo, nobre deputada, seja a inclusão do ser humano na sua imperfeição, que essa é a característica nossa, o ser humano é a imperfeição. Então, eu agradeço penhoradamente o fato de estar aqui presenciando essa ação. Muito obrigado e sucesso. Roberto, muito obrigada pela presença. Leve o nosso abraço a todos os munícipes de Pedro Leopoldo, que estão aqui muito bem representados pelo grupo. Pedro Leopoldo, somos mais fortes e é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Convido agora o Luiz Renato do bairro Sueli de Vespasiano também para o uso da palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz, como disse, sou morador do bairro Sueli da nossa querida Vespasiano. Parabenizar a deputada Nayara Rocha por essa iniciativa, que é esse tema tão delicado. eu faço parte da Associação Comunitária do bairro e, nessas andanças, nessas lutas que a gente faz, o entendimento do que é uma política pública. E, nessa política pública, a gente começa a perceber a força que tem a palavra inclusão. E, no bairro, a gente lida com muitas pessoas que têm esses transtornos, as pessoas que são autistas. e, para que você dialogue com os moradores, para que você entenda o que está passando, aquilo que a pessoa carrega, aquela coisa de família, você tem que entender realmente o que é uma política pública, o que é que vem a ser a questão do autismo. Então, eu vim aqui hoje com o intuito de aprender. E eu estou saindo daqui bem melhor do que eu entrei, porque eu adquiri conhecimento. eu tenho o que falar para a minha comunidade quando nós nos reunirmos, para a gente passar para aquelas pessoas que não entendem ainda, para aquelas pessoas que são seletivas, que nós convivemos com muitas pessoas que são seletivas, mas eu acredito que essa questão é por falta de conhecimento. Então, eu, na condição de uma pessoa que gosta de movimentos populares, eu tenho que participar para entender, para poder passar para aqueles que, às vezes, não têm oportunidade de estar aqui. Nayara, mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa. E daqui para frente, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Muito obrigado. Agradeço a participação do Luiz, essa grande liderança da nossa cidade de Vespasiano. E, com certeza, Luiz, um dos objetivos dessa audiência pública é justamente essa, expandir os conhecimentos e a gente conseguir chegar naquelas pessoas que, muitas vezes, não têm a oportunidade de estar presentes em uma audiência como essa ou ter o devido acesso à informação. Convidar a doutora Cecília de Guê, ela é advogada, assistente social de Vespasiano e de São José da Lapa. Boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo uso da palavra. Nayara, nossa deputada, quero gratidão pelo momento. A gente que está na ponta, a gente sabe que oportunidades como essa para poder tratar de um tema tão sensível e tão importante e mais ainda atual é considerável. Quero lembrar também que essa luta não é só do poder público, é nossa também. Mesmo que a gente não tenha diretamente algum parente, algum familiar que tenha o TEA, a gente tem que solidarizar e temos também que acolher aquelas mães, aqueles pais atípicos, principalmente quando a gente está na sociedade, num restaurante, às vezes tem a crise, doutor Eric, às vezes acontece isso, aí as pessoas, algumas mães torcem o nariz. Então, o que a gente ouve muito na nossa atuação é esse acolhimento, acolhimento de todos. E também, para poder ressaltar e também corroborar o que foi dito aqui, como assistente social, não poderia deixar de falar que a equipe multi, estabelecida pela Lei Federal dos Assistentes Sociais e Psicólogos na Educação Básica. Isso é de suma importância para que seja corroborado e que tenha essa atuação que tantos aqui, a gente ouviu falar, o pessoal da mesa que está acompanhando, também algumas pessoas aqui, a gente precisa dessa atuação e isso a gente espera, viu, deputada, não só no Estado de Minas, como nos municípios também, que a gente sabe ainda ter vazagem, você tanto falou da questão dos recursos, a gente entende, mas eu queria uma atenção especial isso aí e também gostaria de falar, como minhas as palavras que o doutor Eric disse, não esperava menos que a sua atuação, porque o fruto não cai longe do pé. A gente sabe, da nossa prefeita, do seu pai também que está aqui presente, então, muito obrigada aí pela oportunidade. Quase encerrando, vou convidar a Maria Angélica Viana, ela é cirurgiã-dentista de São José da Lapa e moradora de Pedro Leopoldo. Eu cumprimento a todos nessa tarde, primeiramente, como cidadã Pedro Leopoldense, engajada no movimento Somos Todos Pedro Leopoldo, nós estamos aqui nessa tarde, alegres por ver a atuação da deputada a qual nós apoiamos. E como servidora efetiva do município São José da Lapa, eu trabalho na estratégia de saúde da família, como cirurgiã-dentista. Eu gostaria de pontuar algo aqui que eu vivo. Quando nós atendemos um paciente com deficiência, a gente enfrenta um processo bem moroso para que esse paciente, quando ele necessita de fazer um tratamento sob sedação ou sobre anestesia geral, os exames são solicitados, mas o paciente chega ao tratamento com uma certa demora. Então, já que nós estamos pontuando essas questões aqui, eu gostaria de deixar aqui esse registro para que possa ser batalhado também para que esse atendimento seja com mais prestreza e agilidade. E eu agradeço a oportunidade aqui. Obrigada. Convido agora para uso da palavra, surgiram mais duas inscrições, gente, e a gente agora encerrou a Janaína Pereira da Silva, presidente da Associação Voazul, que faz um trabalho maravilhoso e é muito engajada na nossa causa, no qual eu tenho uma grande alegria dela estar participando conosco nessa tarde. Boa tarde, eu sou Jana Neves, sou mãe de dois autistas, uma criança, um adolescente e tenho um marido autista. Então, eu falo que lá em casa a típica sou eu. E dessa situação, gente, que vocês entendem muito bem, nasceu o Voazul, que é um trabalho, uma associação que tem como princípio tratamento multidisciplinar especializado para as crianças, adolescentes e adultos de baixa renda. Hoje, nós atendemos mais de 700 famílias com uma lista de espera de mais de mil. Atendemos região de Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa, Nova União e as demandas da região norte, que é onde a gente está, no bairro ali, Arão Reis, Guarani. Então, assim, eu estou muito feliz, viu, Nayara, de estar participando aqui, de ver que você está abraçando essa causa tão importante para nós, como mães e população. tudo o que eu falar aqui já foi dito em relação à saúde, à educação, e muito bem colocado. Eu sou palestrante, então, eu vou em igrejas, escolas, faço treinamento inclusivo, e a gente sabe dessa situação que a população autista tem vivido. Mas, muito feliz da Nayara estar à frente dessa causa, porque a gente agora está podendo ter a esperança de que não seja mais mediação, que vai ser uma inovação vindo aí por parte dela. O Fica Aqui, todo mundo fez um pedido, eu vou fazer o meu também. Eu quero pedir que vocês possam apoiar, gente, as associações que, assim, elas sobrevivem, mas está fazendo um impacto social extremo. E é isso. Muito grata pela oportunidade. Nós vamos promover na região norte a primeira caminhada, agora dia 2, de abril, domingo, na Avenida Saramenha, 170, às 8 horas da manhã. Fica aqui o convite a todos, tá? Muito obrigada. Jana, agradeço a sua participação. Você faz um excelente trabalho. E eu digo aqui na Assembleia Legislativa que eu já passei como secretária, e eu vejo a dificuldade que as associações têm muitas vezes de conseguir recurso para fazer a manutenção dos serviços que são necessários. E, enquanto parlamentar, agora, uma das coisas que eu já pedi para o nosso governador Romeu Zema, para o nosso secretário de governo, Igor, é justamente que eles têm uma visão diferenciada para as associações e que possibilitem a nós, deputados, encaminhar ainda mais emendas para que esses trabalhos sejam fortalecidos. Então, pode ter certeza que você vai ter o nosso apoio do nosso mandato. Convido agora para encerrar a prata da casa, não é, Durães? O nosso vereador de Vespasiano, Roberto Durães. Como sempre, a gente já gosta de falar muito. Boa noite a todos. Quero parabenizar aqui a Nayara, eu sou o Roberto Durães, trabalhei 13 anos como motorista na frente do CAI, carregando essas pessoas autismo, igual o doutor Eric chegou aqui e falou, gente, às vezes, tinha vezes que a gente ouvia mais a mãe do que a criança que estava do lado. Porque a mãe, às vezes, ela precisava mais do carinho do que o próprio filho que estava do lado dela. Porque a mãe, ela estava sofrendo duas vezes ali. Às vezes, por causa disso aqui, a inclusão. Às vezes, a mãe, quantas mães aqui, que eu não sei, que tem filho autismo, quantas vezes a mãe chegou no lugar, já chegou aquele menino. O menino chegou, gente. Aquilo para a mãe é doído. e eu quantas vezes, Mayara, e oce, as mães chorou no meu ombro dentro da Kombi, carregando. Porque não tinha oportunidade de chegar a se abrir com alguém. É igual o doutor Eric disse, vê se você vê uma mãe com menino autismo, vê se discriminar aquela criança que está chegando, chega e dá um abraço para a mãe e pergunta, o que a senhora está precisando? Porque, é igual a professora ali chorou, dá vontade de chorar, sim. Porque a gente que vê uma mãe batalhando, aquelas mães, que é mãe, que é mãe de autismo, gente, é heroína, é mulher forte, é mulher guerreira. Nayara, você está de parabéns. Você lembra quando eu falei, você é trabalho, Nayara. E você está fazendo uso, Nayara, de quando nós foi para a rua, de quando nós chegou nas casas e bateu e pediu para você. E hoje, Nayara, eu quero dizer para você, não é só aqui, não, o Estado de Minas Gerais todo está te vendo com esse trabalho. E eu tenho certeza que daqui vai levar esses frutos para muitos lugares. E quero dizer, gente, está aqui, filha de uma prefeita, e quando nós pegamos um centro de atendimento, que é o CAI, não tinha estrutura nenhuma. Ela me deu uma oportunidade e falou assim, você tem autonomia, hoje, o CAI dentro de Vespasiana, ela é uma referência, ela precisa muito, mas sustentado com o dinheiro do cofre municipal, dos cofres do município. E o que nós precisamos do governo, do federal e do governo do Estado é isso, não é chegar e implantar as políticas, as políticas públicas e jogar nas costas dos municípios, não. Temos que trazer. por que que hoje eu falo que nós temos orgulho em Vespasiana de ter uma deputada, indiferente que ela seja filha da Ilsa ou seja filha do Perdigão, mas que nós temos uma deputada que briga para os municípios, que briga pelo vetor norte. Então, Nayara, eu quero dizer para você, se depender da Câmara Municipal, se depender de nós, de todos os vereadores que estão ali, você pode ter certeza que nós vamos estar sempre junto com você nessa batalha, nessa luta e junto com a prefeita e hoje tem um centro de atendimento e Vespasiana precisa crescer muito mais, não é, prefeita? Mas é uma referência. Está aqui o secretário e hoje pegou lá também e investiu muita coisa lá do secretário. O senhor também está de parabéns. e o senhor sabe o que aquelas mães passam, porque o senhor vive isso. A PAI, quantas vezes a PAI nos atendeu eu levando paciente na PAI de Pelopoldo com recurso próprio, porque o governo não dava. E nós levávamos com sensibilidade, sabendo que aquela mãe precisava e aquele tratamento daquela criança só resolveria, não, resolveria não, amenizava, era junto a PAI. Então, quero dizer para vocês, isso, quero dizer para vocês aqui agora, neste momento, sair daqui, encontrar com a mãe um filho autismo que seja leve ou que seja pesado. Dá um abraço e pergunta, o que a senhora precisa? Você está ajudando ela muito mais do que você dar uma nota de 100 reais. Obrigado a vocês. eu agradeço ao Durães por todo o carinho, por todo o apoio, esse fiel escudeiro nosso aí, não é, Durães? Um grande abraço e parabéns pelas palavras. Antes de fazer aqui que a gente tenha as considerações de uma forma regimental que deve ser realizada, eu gostaria de apresentar um requerimento para ser apreciado na próxima comissão, na próxima quinta-feira. a deputada que a ESA subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12 do regimento interno desta casa, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as ações de capacitação para os profissionais da rede pública de educação referentes à convivência com os alunos que têm autismo desenvolvidos pela pasta. Só pedir a correção aqui que é em âmbito estadual e não de Belo Horizonte, Diego, por gentileza. Gente, agradecer a todos vocês pela presença, todas as pessoas de Vespasiano, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, enfim, de todo o vetor norte, para que eu não esqueça de nenhuma cidade, de toda a região metropolitana aqui de Belo Horizonte, dizer que eu me sinto muito feliz com a realização dessa audiência. Como eu disse, é um marco histórico na Assembleia, porque a gente nunca teve deputados que, de fato, levantassem essa bandeira aqui dentro do parlamento. E, com certeza, eu serei uma deputada atuante nesse sentido, porque, como eu disse, eu já vivi a realidade das mães, já vivi a realidade das pessoas com autismo e com deficiência, e, muitas vezes, elas estão invisíveis aos olhos da sociedade e também do poder público. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária que determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E quem quiser conhecer o nosso gabinete 224, ele está lá à disposição hoje. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Aplausos